O terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, Os Holocaustos, capítulo 1 E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para sua expiação Depois degolará o bezerro perante o Senhor E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho Sobre a lenha que está no fogo em cima do altar Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água E o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor E, se sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto Oferecerá macho sem mancha e a degolará ao lado do altar Para a banda do norte, perante o Senhor E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue à roda sobre o altar Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água E o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor E, se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves Oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos E o sacerdote a oferecerá sobre o altar E lhe torcerá o pescoço com a sua unha e a queimará sobre o altar E o seu sangue será espremido na parede do altar E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar Para a banda do oriente, no lugar da cinza E fendê-la-á com as suas asas, porém, não a partirá E o sacerdote a queimará em cima do altar Sobre a lenha que está no fogo Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor Levítico, capítulo 2 As ofertas de manjares E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor A sua oferta será de flor de farinha Nela deitará azeite e porá um incenso sobre ela E atrará aos filhos de Arão os sacerdotes Um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha E do seu azeite com todo o seu incenso E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor E o que sobejar da oferta de manjares Será de Arão e de seus filhos Coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor E quando ofereceres oferta de manjares Cozida no forno Será de bolos asmos de flor de farinha Amassados com azeite E coscorões asmos Untados com azeite E se a tua oferta for oferta de manjares Cozida na caçoula Será da flor de farinha sem fermento Amassada com azeite Em pedaços a partirás E sobre ela deitarás azeite É oferta de manjares E se a sua oferta for oferta de manjares da sertã Far-se-á da flor de farinha com azeite Então trarás a oferta de manjares Que se fará daquilo ao Senhor E se apresentará ao sacerdote O qual a levará ao altar E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares O seu memorial E a queimará sobre o altar Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor E o que sobejar da oferta de manjares Será de Arão e de seus filhos Coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor Nenhuma oferta de manjares Que oferecerdes ao Senhor Se fará com fermento Porque de nenhum fermento Nem de mel algum Oferecereis oferta queimada ao Senhor Deles oferecereis ao Senhor Por oferta das primícias Porém, sobre o altar Não subirão por cheiro suave E toda a oferta dos teus manjares Salgarás com sal E não deixarás faltar A tua oferta de manjares O sal do conserto do teu Deus Em toda a tua oferta Oferecerás sal E se ofereceres ao Senhor Oferta de manjares das primícias Oferecerás a oferta de manjares Das tuas primícias De espigas verdes Tostadas ao fogo Isto é Do grão trilhado De espigas verdes Cheias E sobre ela Deitarás azeite E porás Sobre ela incenso Oferta é De manjares Assim o sacerdote Queimará o seu memorial Do seu grão trilhado E do seu azeite Com todo o seu incenso Oferta queimada É ao Senhor Levítico capítulo 3 Os sacrifícios de paz Ou das graças E se a sua oferta For sacrifício pacífico Se a oferecer de gado macho Ou fêmea A oferecerá Sem mancha Diante do Senhor E porá a sua mão Sobre a cabeça Da sua oferta E a decolará Diante da porta Da tenda Da congregação E os filhos De Arão Os sacerdotes Espargirão O sangue Sobre o altar Em roda Depois Oferecerá Do sacrifício pacífico A oferta Queimada Ao Senhor A gordura Que cobre A fressura E toda a gordura Que está Sobre a fressura Então ambos Os rins E a gordura Que está Sobre eles E sobre as tripas E o redenho Que está Sobre o fígado Com os rins Tirará E os filhos De Arão Queimarão Isso sobre o altar Em cima do holocausto Que estará Sobre a lenha Que está no fogo Oferta Queimada É De cheiro Suave Ao Senhor E se a sua oferta For de gado miúdo Por sacrifício pacífico Ao Senhor Será macho Ou fêmea Sem mancha A oferecerá Se oferecer Um cordeiro Por sua oferta Oferecê-lo-á Perante o Senhor E porá Sua mão Sobre a cabeça Da sua oferta E a degolará Diante da tenda Da congregação E os filhos De Arão Espargirão O seu sangue Sobre o altar Em redor Então do sacrifício Pacífico Oferecerá Ao Senhor Por oferta Queimada A sua gordura A cauda toda A qual Tirará Do espinhaço E a gordura Que cobre A fressura E toda a gordura Que está Sobre a fressura Como também Tirará Ambos Os rins E a gordura Que está Sobre eles E sobre as Tripas E o redenho Que está Sobre o fígado Com os rins E o sacerdote Queimará isso Sobre o altar Manjar É da oferta Queimada Ao Senhor Mas Se a sua oferta For uma cabra Perante o Senhor A oferecerá E porá Sua mão Sobre a sua cabeça E a degolará Diante da tenda Da congregação E os filhos De Arão Espargirão O seu sangue Sobre o altar Em redor Depois Oferecerá dela A sua oferta Por oferta Queimada Ao Senhor A gordura Que cobre A fressura E toda a gordura Que está Sobre a fressura Como também Tirará Ambos os rins E a gordura Que está Sobre eles E sobre as tripas E o redenho Que está Sobre o fígado Com os rins E o sacerdote Queimará Isso Sobre o altar Manjar É da oferta Queimada De cheiro Suave Toda a gordura Será do Senhor Estatuto Perpétuo Será Nas vossas Gerações Em todas As vossas Habitações Nenhuma gordura Nem sangue Algum Comereis Levítico Capítulo 4 O sacrifício Pelos erros Dos sacerdotes Falou mais O Senhor A Moisés Dizendo Fala Aos filhos De Israel Dizendo Quando uma alma Pecar por erro Contra alguns Dos mandamentos Do Senhor Acerca do que Se não deve Fazer E fazer Contra Algum deles Se o sacerdote Ungido Pecar Para escândalo Do povo Oferecerá Pelo seu pecado Que pecou Um novilho Sem mancha Ao Senhor Por expiação Do pecado E trará O novilho A porta Da tenda Da congregação Perante o Senhor E porá Sua mão Sobre a cabeça Do novilho E degolará Altar Altar Que está Na tenda Da congregação E todo O resto Do sangue Do novilho Derramará A base Do altar Do holocausto Que está A porta Da tenda Da congregação E toda A gordura Do novilho Da expiação Tirará Dele A gordura Que cobre A fressura E toda A gordura Que está Sobre A fressura E os dois Rins E a gordura Que está Sobre eles Que está Sobre as tripas E o retenho De sobre O fígado Com os rins Tirará Como se tira Do boi Do sacrifício Pacífico E o sacerdote A queimará Sobre o altar Do holocausto Mas o couro Do novilho E toda A sua carne Com a sua cabeça E as Suas pernas E as Suas entranhas E o seu esterco Isto é Todo aquele Novilho Levará Fora do arraial A um lugar Limpo Onde se lança A cinza E o queimará Com fogo Sobre a lenha Onde se lança A cinza Se queimará O sacrifício Pelos erros Do povo Mas se toda A congregação De Israel Errar E o negócio For oculto Aos olhos Da congregação E se fizerem Contra algum Dos mandamentos Do Senhor Aquilo que se Não deve fazer E forem Culpados E o pecado Em que pecarem For notório Então a congregação Oferecerá Um novilho Por expiação Do pecado E o trará Diante da tenda Da congregação E os anciãos Da congregação Porão as suas mãos Sobre a cabeça Do novilho Perante o Senhor E degolar-se-á O novilho Perante o Senhor Então o sacerdote Ungido Trará do sangue Do novilho A tenda A tenda Da congregação E o sacerdote Molhará O seu dedo Naquele sangue E o espargirá Sete vezes Perante o Senhor Diante do véu E daquele sangue Por a sobre As pontas Do altar Que está Perante a face Do Senhor Na tenda Da congregação E todo o resto Do sangue Derramará A base Do altar Do holocausto Que está Diante da porta Da tenda Da congregação E tirará dele Toda a sua gordura E queimá-la-á Sobre o altar E fará A este novilho Como fez ao novilho Da expiação Assim Lhe fará E o sacerdote Por eles Fará propiciação E lhes será Perdoado o pecado Depois Levará o novilho Fora do arraial E o queimará Como queimou O primeiro novilho É expiação Do pecado Da congregação O sacrifício Pelos erros De um príncipe Quando um príncipe Pecar E por erro Fizer contra Algum de todos Os mandamentos Do Senhor Seu Deus Aquilo que se não Deve fazer E assim For culpado Ou se o seu pecado No qual pecou Lhe for notificado Então Trará por sua oferta Um bode Tirado De entre as cabras Macho Sem mancha E porá E porá Sua mão Sobre a cabeça Do bode E o degolará No lugar Onde se degola O holocausto Perante a face Do senhor Expiação Do pecado É Depois O sacerdote Com o seu dedo Tomará Do sangue Da expiação E o porá Sobre as pontas Do altar Do holocausto Então O resto Do seu sangue Derramará A base Do altar Do holocausto Também Queimará Sobre o altar Toda a sua gordura Como a gordura Do sacrifício Pacífico Assim O sacerdote Por ele Fará expiação Do seu pecado E este Lhe será Perdoado O sacrifício Pelos erros De qualquer pessoa E se qualquer outra Pessoa Do povo Da terra Pecar por erro Fazendo contra Algum dos mandamentos Do senhor Aquilo que se não Deve fazer E assim For culpada Ou se o seu pecado No qual pecou Lhe for notificado Então trará Por sua oferta Uma cabra Fêmea Sem mancha Pelo seu pecado Que pecou E porá A sua mão Sobre a cabeça Da oferta Pela expiação Do pecado E a degolará No lugar Do holocausto Depois O sacerdote Com o seu dedo Tomará Do seu sangue E o porá Sobre as pontas Do altar Do holocausto E todo o resto Do seu sangue Derramará A base Do altar E tirará Toda a gordura Como se tira A gordura Do sacrifício Pacífico E o sacerdote A queimará Sobre o altar Por cheiro Suave ao senhor E o sacerdote Fará propiciação Por ela E lhe será Perdoado O pecado Mas Se pela sua oferta Trouxer uma cordeira Para expiação Do pecado Sem mancha A trará E porá Sua mão Sobre a cabeça Da oferta Pela expiação Do pecado E a degolará Por expiação Do pecado No lugar Onde se degola O holocausto Depois O sacerdote Com o seu dedo Tomará Do sangue Da expiação Do pecado E o porá Sobre as pontas Do altar Do holocausto Então Todo o resto Do seu sangue Derramará Na base Do altar E tirará Toda a sua gordura Como se tira A gordura Do cordeiro Do sacrifício Pacífico E o sacerdote A queimará Sobre o altar Em cima Das ofertas Queimadas Do senhor Assim O sacerdote Por ela Fará expiação Dos seus pecados Que pecou E lhe será Perdoado O pecado Levítico Capítulo 5 O sacrifício Pelos pecados Ocultos E quando alguma Pessoa pecar Ouvindo uma voz De blasfêmia De que for testemunha Seja que o Viu Ou que o Soube Se o não Denunciar Então Levará Sua iniquidade Ou quando Alguma pessoa Tocarem Alguma coisa Imunda Seja corpo Morto De besta Fera Imunda Seja corpo Morto De animal Imundo Seja corpo Morto De réptil Imundo Ainda que Lhe fosse Oculto Contudo Será ele Imundo E culpado Ou quando Tocar a Imundícia De um homem De um homem Segundo De um homem De uma Direção De um homem 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 Isso Trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor Duas rolas ou dois pombinhos Um para expiação do pecado e o outro para holocausto E os trará ao sacerdote o qual primeiro oferecerá Aquele que é para expiação do pecado E com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço Mas não o partirá E do sangue da expiação do pecado Espargirá sobre a parede do altar Porém o que sobejar Daquele sangue exprimer-se-á a base do altar Expiação do pecado é E do outro fará holocausto conforme o costume Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou E lhe será perdoado Porém se a sua mão não alcançar duas rolas ou dois pombinhos Então aquele que pecou trará pela sua oferta a décima parte de um efa de flor de farinha Para expiação do pecado Não deitará sobre ela azeite nem lhe porá em cima o incenso Porquanto é expiação do pecado E a trará ao sacerdote E o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial E a queimará sobre o altar Em cima das ofertas queimadas do Senhor Expiação de pecado é Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado Que pecou em alguma destas coisas E lhe será perdoado E o resto será do sacerdote Como a oferta de manjares O sacrifício pelo sacrilégio E falou o Senhor a Moisés dizendo Quando alguma pessoa cometer uma transgressão E pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor Então trará ao Senhor por expiação Um carneiro sem mancha do rebanho Conforme a tua estimação em ciclos de prata Segundo o ciclo do santuário Para expiação da culpa Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas E ainda demais acrescentará o seu quinto E o dará ao sacerdote Assim o sacerdote com o carneiro da expiação Fará expiação por ela E ser-lhe-á perdoado o pecado O sacrifício pelos pecados de ignorância E se alguma pessoa pecar E fizer contra algum De todos os mandamentos do Senhor O que se não deve fazer Ainda que o não soubesse Contudo Será ela culpada E levará a sua iniquidade E trará ao sacerdote Um carneiro sem mancha do rebanho Conforme a tua estimação Para expiação da culpa E o sacerdote por ela fará Expiação do seu erro Em que errou sem saber Ele será perdoado Expiação de culpa É Certamente se fez culpada ao Senhor Levítico capítulo 6 O sacrifício pelos pecados voluntários Falou mais o Senhor a Moisés Dizendo Quando alguma pessoa pecar E transgredir contra o Senhor E negar ao seu próximo O que se lhe deu em guarda Ou o que depôs na sua mão Ou o roubo Ou o que retém violentamente Ao seu próximo Ou o que achou o perdido E o negar com falso juramento Ou fizer alguma outra coisa De todas em que o homem costuma pecar Será pois que Por quanto pecou E ficou culpada Restituirá o roubo que roubou Ou o retido que retém violentamente Ou o depósito que lhe foi dado em guarda Ou o perdido que achou Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente E o restituirá no seu cabedal E ainda sobre isso acrescentará o quinto Aquele de quem é O dará no dia de sua expiação E a sua expiação trará ao Senhor Um carneiro sem mancha do rebanho Conforme a tua estimação Para a expiação da culpa Trará ao sacerdote E o sacerdote fará expiação por ela Diante do Senhor E será perdoada de qualquer De todas as coisas que fez Sendo culpada nelas A lei do holocausto Falou mais o Senhor a Moisés Dizendo Dá ordem a Arão E a seus filhos Dizendo Esta é a lei do holocausto O holocausto será queimado Sobre o altar Toda a noite até pela manhã E o fogo do altar Arderá nele E o sacerdote vestirá Sua veste de linho E vestirá as calças de linho Sobre a sua carne E levantará a cinza Quando o fogo Houver consumido O holocausto Sobre o altar E a porá junto Ao altar Depois Despirá as suas vestes E vestirá outras vestes E levará a cinza Fora do arraial Para um lugar limpo O fogo pois Sobre o altar Arderá nele Não se apagará Mas o sacerdote Acenderá lenha nele Cada manhã E sobre ele Porá em ordem O holocausto E sobre ele Queimará a gordura Das ofertas Pacíficas O fogo Arderá continuamente Sobre o altar Não se apagará A lei da oferta De manjares E esta é a lei Da oferta De manjares Um dos filhos De Arão A oferecerá Perante o senhor Diante do altar E tomará O seu punho Cheio da flor De farinha Da oferta E do seu azeite E todo o incenso Que estiver Sobre a oferta De manjares Então O queimará Sobre o altar Cheiro suave É isso Por ser Memorial Ao senhor E o restante Dela comerão Arão E seus filhos Asmo Se comerá No lugar santo No pátio Da tenda Da congregação O comerão Levedado Não se cozerá Sua porção É que lhes Dei Das minhas Ofertas Queimadas Coisa Santíssima É Como a expiação Do pecado E como a expiação Da culpa Todo varão Entre os filhos De Arão Comerá Da oferta De manjares Estatuto Perpétuo Será para As vossas Gerações Dentre as ofertas Queimadas Do senhor Tudo O que tocar Nelas Será santo A oferta Na consagração Dos sacerdotes Falou mais O senhor A Moisés Dizendo Esta é a oferta De Arão E de seus filhos Que oferecerão Ao senhor No dia Em que aquele For ungido A décima parte De um efa De flor de farinha Pela oferta De manjares Contínua A metade Dela Pela manhã E a outra Metade Dela A tarde Numa Caçoula Se fará Com azeite Cozida A trarás E os pedaços Cozidos Da oferta Oferecerás Em cheiro Suave Ao senhor Também O sacerdote Que de entre Seus filhos For ungido Em seu lugar Fará o mesmo Por estatuto Perpétuo Seja Toda será Queimada Ao senhor Assim Toda a oferta Do sacerdote Totalmente Será queimada Não se comerá A lei A lei Da expiação Do pecado Falou mais O senhor A Moisés Dizendo Fala A Arão E a seus filhos Dizendo Esta é a lei Da expiação Do pecado No lugar Onde se degola O holocausto Se degolará A oferta Pela expiação Do pecado Perante o senhor Coisa Santíssima É O sacerdote Que a oferecer Pelo pecado A comerá No lugar Santo Se comerá No pátio Da tenda Da congregação Tudo O que tocar A sua carne Será Santo Se espargir Alguém Do seu sangue Sobre a sua veste Lavarás aquilo Sobre que caiu No lugar Santo E o vaso De barro Em que for cozida Será quebrado Porém Se for cozida Num vaso De cobre Esfregar-se-á E lavar-se-á Na água Todo varão Entre os sacerdotes A comerá Coisa Santíssima É Porém Nenhuma oferta Pela expiação De pecado Cujo sangue Se traz A tenda Da congregação Para expiar No santuário Se comerá No fogo Será queimada Levítico Capítulo 7 A lei Da expiação Da culpa E esta é a lei Da expiação Da culpa Coisa Santíssima É No lugar Onde degolam O holocausto Degolarão A oferta Pela expiação Da culpa E o seu sangue Se espargirá Sobre o altar Em redor E dela Se oferecerá Toda a sua gordura A cauda E a gordura Que cobre A fressura Também ambos Os rins E a gordura Que neles Há Que está Sobre as tripas E o redenho Sobre o fígado Com os rins Se tirará E o sacerdote O queimará Sobre o altar Em oferta Queimada Ao senhor Expiação Da culpa É Todo varão Entre os sacerdotes A comerá No lugar santo Se comerá Coisa Santíssima É Como a oferta Pela expiação Do pecado Assim será A oferta Pela expiação Da culpa Uma mesma lei Haverá Para elas Será do sacerdote Que houver Feito propiciação Com ela Também o sacerdote Que oferecer O holocausto De alguém O mesmo sacerdote Terá o couro Do holocausto Que oferecer Como também Toda a oferta Que se cozer No forno Com tudo Que se preparar Na sertã E na caçoula Será do sacerdote Que a oferece Também toda a oferta Amassada Com azeite Ou seca Será de todos Os filhos De Arão Assim De um Como de outro A lei Do sacrifício Da paz E esta É a lei Do sacrifício Pacífico Que se oferecerá Ao Senhor Se o oferecer Por oferta De louvores Com o sacrifício De louvores Oferecerá Bolos Asmos Amassados Com azeite E coscorões Asmos Amassados Com azeite E os bolos Amassados Com azeite Serão fritos De flor De farinha Com os bolos Oferecerá pão Levedado Com sua oferta Com o sacrifício De louvores Da sua oferta Pacífica E de toda Oferta Oferecerá Um deles Por oferta Alçada Ao Senhor Que será Do sacerdote Que espargir O sangue Da oferta Pacífica Mas a carne Do sacrifício De louvores Da sua oferta Pacífica Se comerá No dia Do seu Oferecimento Nada se Deixará Dela Até amanhã E se o sacrifício Da sua oferta For voto Ou oferta Voluntária No dia Em que oferecer O seu sacrifício Se comerá E o que dele Ficar Também se comerá No dia Seguinte E o que ainda Ficar Da carne Do sacrifício Ao terceiro Dia Será queimado No fogo Porque se da carne Do seu sacrifício Pacífico Se comer Ao terceiro Dia Aquele que a Ofereceu Não será aceito Nem ele Será imputado Coisa Abominável Será E a pessoa Que comer Dela Levará A sua Iniquidade E a carne Que tocar Alguma coisa Imunda Não se comerá Com fogo Será queimada Mas da outra Carne qualquer Que estiver limpo Comerá dela Porém se alguma Pessoa comer A carne Do sacrifício Pacífico Que é do Senhor Tendo ela Sobre si A sua Imundícia Aquela pessoa Será extirpada Dos seus Povos E se uma Pessoa Tocar Alguma coisa Imunda Como imundícia De homem Ou gado Imundo Ou qualquer Abominação Imunda E comer Da carne Do sacrifício Pacífico Que é do Senhor Aquela pessoa Será extirpada Dos seus Povos Deus Deus proíbe Comer gordura E sangue Depois Falou o Senhor A Moisés Dizendo Fala aos filhos De Israel Dizendo Nenhuma gordura De boi Nem de carneiro Nem de cabra Comereis Porém Porém Pode usar-se Da gordura Do corpo Morto E da gordura Do dilacerado Para toda Obra Mas de Nenhuma Maneira A comereis Porque Qualquer Que comer A gordura Do animal Do qual Se oferecerá Ao Senhor Oferta Queimada A pessoa Que a comer Será Extirpada Dos seus Povos E nenhum Sangue Comereis Em qualquer Das vossas Habitações Quer de Aves Quer de Gado Toda Pessoa Que comer Algum Sangue Aquela Pessoa Será Extirpada Dos seus Povos A porção Dos Sacerdotes Falou Mais o Senhor A Moisés Dizendo Fala Aos Filhos De Israel Dizendo Quem Oferecer Ao Senhor O seu Sacrifício Pacífico Trará A sua Oferta Ao Senhor Do seu Sacrifício Pacífico As Suas Prórias Mãos Trarão As Ofertas Queimadas Do Senhor A gordura Do peito Com o peito Trará Para Move-lo Por oferta Movida Perante O Senhor E o Sacerdote Queimará A gordura Sobre O altar Porém O peito Será De Arão E de Seus Filhos Também A espada A direita Dareis Ao Sacerdote Por oferta Alçada Dos Vossos Sacrifícios Pacíficos Aquele Dos Filhos De Arão Que oferecer Do Senhor No dia E do sacrifício Pacífico Que o Senhor Ordenou a Moisés No Monte Sinai No dia em que Ordenou aos filhos De Israel Que oferecessem as Suas ofertas Ao Senhor Ao Senhor No deserto Do Sinai Levítico Capítulo 8 A consagração De Arão E seus Filhos Falou mais O Senhor A Moisés Dizendo Toma A Arão E a seus Filhos Com ele E as Vestes E o azeite Da unção Como também O novilho Da expiação Do pecado E os dois Carneiros E o cesto Dos pães Asmos E ajunta Toda A congregação A porta Da tenda Da congregação Fez Pois Moisés Como o Senhor Lhe ordenara E a congregação Ajuntou-se A porta Da tenda Da congregação Então Disse Moisés A congregação Isto É o que O Senhor Ordenou Que se fizesse E Moisés Fez Chegar A Arão E a seus Filhos E os lavou Com água Ele vestiu A tônica E singiu Com o cinto E pôs Sobre ele O manto Também pôs Sobre ele O éfode E singiu Com o cinto Lavrado Do éfode E o apertou Com ele Depois Pôs-lhe O peitoral Pondo no peitoral O unim E o tumim E pôs a mitra Sobre a sua cabeça E na mitra Diante do seu rosto Pôs a lâmina De ouro A coroa Da santidade Como o Senhor Ordenara A Moisés Então Moisés Tomou o azeite Da unção E ungiu O tabernáculo E tudo O que havia nele E o santificou E dele Espargiu Sete vezes Sobre o altar E ungiu O altar E todos Os seus vasos Como também A pia E a sua base Para santificá-los Depois Depois derramou Do azeite Da unção Sobre a cabeça De Arão E ungiu-o Para santificá-lo Também Moisés Fez chegar Os filhos De Arão E vestiu-lhes As túnicas E singiu-os Com o cinto E apertou-lhes As tiaras Como o Senhor Ordenara A Moisés Então fez Chegar o novilho Da expiação Do pecado E Arão E seus filhos Puseram as mãos Sobre a cabeça Do novilho Da expiação Do pecado E o degolou E Moisés Tomou o sangue E pôs dele Com o seu dedo Sobre as pontas Do altar Em redor E expiou O altar Depois derramou O resto do sangue A base do altar E o santificou Para fazer expiação Por ele Depois tomou Toda a gordura Que está na fressura E o rebenho Do fígado E os dois rins E sua gordura E Moisés Os queimou Sobre o altar Mas o novilho Com o seu couro E a sua carne E o seu esterco Queimou com fogo Fora do arraial Como o Senhor Ordenara A Moisés Depois Fez chegar O carneiro Do holocausto E Arão E seus filhos Puseram as mãos Sobre a cabeça Do carneiro E o degolou E Moisés Espargiu o sangue Sobre o altar Em redor Partiu também O carneiro Nos seus pedaços E Moisés Queimou a cabeça E os pedaços E a gordura Porém a fressura E as pernas Lavou com água E Moisés Queimou todo O carneiro Sobre o altar Holocausto De cheiro Suave Uma oferta Queimada Era ao Senhor Como o Senhor Ordenara A Moisés Depois Fez chegar O outro Carneiro O carneiro Da consagração E Arão E seus filhos Puseram as mãos Sobre a cabeça Do carneiro E o degolou E Moisés Tomou do seu sangue E o pôs Sobre a ponta Da orelha Direita De Arão E sobre o Polegar Da sua mão Direita E sobre o Polegar Do seu pé Direito Também Chegaram Os filhos De Arão E Moisés Pôs daquele sangue Sobre a ponta Da orelha Direita Deles E sobre o Polegar Da sua mão Direita E sobre o Polegar Do seu pé Direito E Moisés Espargiu O resto Do sangue Sobre o altar Em redor E tomou A gordura E a cauda E toda a gordura Que está na Fressura E o redenho Do fígado E ambos os rins E a sua gordura E a espádua Direita Também Do cesto Dos pães Asmos Que estava Diante do Senhor Tomou Um bolo Asmo E um bolo De pão Azeitado E um Coscorão E os pôs Sobre a gordura E sobre a Espádua Direita E tudo isso Pôs nas mãos De Arão E nas mãos De seus filhos E os moveu Por oferta De movimento Perante O Senhor Depois Moisés Tomou-os Das suas mãos E os queimou No altar Sobre o Holocausto Estas foram Uma oferta Da consagração Por cheiro Suave Oferta Queimada Ao Senhor E tomou Moisés O peito E moveu-o Por oferta De movimento Perante O Senhor Aquela foi A porção De Moisés Do carneiro Da consagração Como o Senhor Ordenara A Moisés Tomou Moisés Também Do azeite Da unção E do sangue Que estava Sobre o altar E o espargiu Sobre Arão E sobre as Suas vestes E sobre os Seus filhos E sobre as vestes De seus filhos Com ele E santificou A Arão E as suas vestes E seus filhos E as vestes De seus filhos Com ele E Moisés Disse a Arão E a seus filhos Cozei a carne Diante da porta Da tenda Da congregação E ali A comei Com o pão Que está No cesto Da consagração Como tenho Ordenado Dizendo Arão E seus filhos A comerão Mas o que Sobejar Da carne E do pão Queimareis Com fogo Também da porta Da tenda Da congregação Não saireis Por sete dias Até ao dia Em que se cumprirem Os dias Da vossa Consagração Por quanto Por sete dias O Senhor Vos consagrará Como se fez Neste dia Assim o Senhor Ordenou Se fizesse Para fazer Expiação Por vós Ficareis Pois A porta Da tenda Da congregação Dia E noite Por sete dias E fareis A guarda Do Senhor Para que não Morrais Porque assim Me foi Ordenado E Arão E seus filhos Fizeram Todas as coisas Que o Senhor Ordenara Pela mão De Moisés Levítico Capítulo Nove Arão Oferece Sacrifícios Por si E pelo povo E aconteceu Ao dia Oitavo Que Moisés Chamou A Arão E a seus Filhos E aos Anciãos De Israel E disse A Arão Toma um Bezerro Para expiação Do pecado E um Carneiro Para holocausto Sem mancha E traze-os Perante o Senhor Depois Falarás Aos filhos De Israel Dizendo Tomai um Bode Para expiação Do pecado E um Bezerro E um Cordeiro De um Ano Sem Mancha Para holocausto Também Um Boi E um Carneiro Por sacrifício Pacífico Para sacrificar Perante o Senhor E oferta De manjares Amassada Com azeite Porquanto Hoje O Senhor Vos Aparecerá Então Trouxeram O que Ordenara Moisés Diante Da Tenda Da Congregação E Chegou-se Toda A congregação E se Pôs Perante O Senhor E disse Moisés Esta coisa Que o Senhor Ordenou Fareis E a glória Do Senhor Vos Aparecerá E disse Moisés A Arão Chega-te Ao altar E faze A tua Expiação De pecado E o teu Holocausto E faze Expiação Por ti E pelo povo Depois Faze A oferta Do povo E faze Expiação Por ele Como ordenou O Senhor Então Arão Se chegou Ao altar E degolou O bezerro Da expiação Que era Por si Mesmo E os filhos De Arão Trouxeram-lhe O sangue E molhou O dedo No sangue E o pôs Sobre as Pontas Do altar E o resto Do sangue Derramou A base Do altar Mas a gordura E os rins E o retenho Do fígado De expiação Do pecado Queimou Sobre O altar Como o Senhor Ordenara A Moisés Porém A carne E o couro Queimou Com fogo Fora do arraial Depois Desdegolou O holocausto E os filhos De Arão Lhe entregaram O sangue E ele Espargiu-o Sobre o altar Em redor Também Lhe entregaram O holocausto Nos seus pedaços Com a cabeça E queimou-o Sobre o altar E lavou A fressura E as pernas E as queimou Sobre o holocausto No altar Depois Fez chegar Colou o boi Arão Moveu Moveu Por oferta De movimento Perante O Senhor Como Moisés Tinha ordenado Depois Arão Levantou As mãos Ao povo E o abençoou E desceu Havendo feito A expiação Do pecado E o holocausto E a oferta Pacífica Então Entraram Moisés E Arão Na tenda Da congregação Depois Saíram E abençoaram O povo E a glória Do Senhor Apareceu A todo o povo Porque o fogo Saiu de diante Do Senhor E consumiu O holocausto E a gordura Sobre o altar O que vendo Todo o povo Jubilou E caiu Sobre as Suas faces Levítico Capítulo 10 Nadabe E Abiú Morrem Diante do Senhor E os filhos De Arão Nadabe E Abiú Tomaram Cada um O seu Incensário E puseram Neles fogo E puseram Incenso Sobre ele E trouxeram Fogo estranho Perante a face Do Senhor O que lhes Não ordenara Então Saiu Fogo De diante Do Senhor E os Consumiu E morreram Perante o Senhor E disse Moisés A Arão Isto É o que O Senhor Falou Dizendo Serei Santificado Naqueles Que se Cheguem A mim E serei Glorificado Diante De todo O povo Porém Arão Calou-se E Moisés Chamou A Misael E a Eusafã Filhos E disse Chegai Tirai Vossos Irmãos De diante Do santuário Para fora Do arraial Então Chegaram E levaram Nos Nas suas Túnicas Para fora Do arraial Como Moisés Tinha dito E Moisés Disse A Arão E a seus Filhos Eleazar E Itamar Não Descobrireis As vossas Cabeças Nem Rasgarei Vossas Vestes Para que Não morrais Nem venha Grande indignação Sobre toda A congregação Mas Vossos Irmãos Toda A casa De Israel Lamentem Este Incêndio Que o Senhor Acendeu Nem Saireis Da porta Da tenda Da congregação Para que Não morrais Porque Está Sobre vós O azeite Da unção Do Senhor E fizeram Conforme A palavra De Moisés E falou O Senhor A Arão Dizendo Vinho Ou bebida Forte Tu E teus Filhos Contigo Não Bebereis Quando Entrardes Na tenda Da congregação Para que Não Morrais Estatuto Perpétuo Será isso Entre as Vossas Gerações Para fazer Diferença Entre o Santo E o Profano E entre O Imundo E o Limpo E para Ensinar Aos Filhos De Israel Todos Os Estatutos Que o Senhor Lhes Tem Falado Pela Mão De Moisés A Lei Acerca Das Coisas Santas E disse Moisés A Arão E A Eleazar E A Itamar Seus Filhos Que Lhe Ficaram Tomai A Oferta De Manjares Restante Das Ofertas Queimadas Ao Senhor E Comeia Sem Levedura Junto Ao Altar Por Quanto Uma Coisa Santíssima É Portanto O Comereis No Lugar Santo Porque Isto É A Tua Porção E A Porção De Teus Filhos Das Ofertas Queimadas Ao Senhor Porque Assim Me Foi Ordenado Também O peito Da Oferta Do Movimento E A Espádua Da Oferta Alçada Comereis Em O que será Por Estatuto Perpétuo Para Para Ti E Para Teus Filhos Contigo Como O Senhor Tem Ordenado E Moisés Diligentemente Buscou O bode Da Expiação E Eis Que Já Era Queimado Portanto Indignou-se Grandemente Contra Eleazar E Contra Itamar Os Filhos Que De Arão Ficaram Dizendo Por Que Não Comestes A Oferta Pela Expiação Do Pecado No Lugar Santo Pois Uma Coisa Santíssima É E Deu A Vós Para Que Levásseis A Iniquidade Da Congregação Para Fazer Expiação Por Eles Diante Do Senhor Eis Que Não Se Trouxe O Seu Sangue Para Dentro Do Santuário Certamente Havies De Comê-la No Santuário Como Eu Tinha Ordenado Então Disse Arão A Moisés Eis Que Hoje Meus Filhos Ofereceram A Sua Oferta Pela Expiação De Pecado E o Seu Holocausto Perante O Senhor E Tais Coisas Me Sucederam Se Eu Hoje Tivesse Comido A Oferta Pela Expiação Do Pecado Seria Pois Aceito Aos Olhos Do Senhor E Moisés Ouvindo Isto Arão Foi Aceito Aos Seus Olhos Levítico Capítulo Onze Os Animais Que Se Devem Comer E Os Que Se Não Devem Comer E Falou O Senhor Moisés E A Arão Dizendo-lhes Falai Aos Filhos De Israel Dizendo Estes São Os Animais Que Comereis De Todos Os Animais Que Há Sobre A Terra Tudo O Que Tem Unhas Fendidas E A Fenda Das Unhas Se Divide Em Duas E Remoe Entre Os Animais Aquilo Comereis Destes Porém Não Comereis Dos Que Remoe Ou Dos Que Tem Unhas Fendidas O Camelo Que Remoe Mas Não Tem Unhas Fendidas Este Vos Será Imundo O Coelho Porque Remoe Mas Não Tem As Unhas Fendidas Este Vos Será Imundo A Lebre Porque Remoe Mas Não Tem As Unhas Fendidas Esta Vos Será Imunda Também O Porco Porque Tem Unhas Fendidas E A Fenda Das Unhas Se Divide Em Duas Mas Não Remoe Este Vos Será Imundo Da Sua Carne Não Comereis Nem Tocareis No Seu Cadáver Estes Vos Serão Imundos Isto Comereis De Tudo O Que Há Nas Águas Tudo O Que Tem Barbatanas E Escamas Nas Águas Nos Mares E Nos Rios Aquilo Comereis Mas Tudo O Que Não Tem Barbatanas Nem Escamas Nos Mares E Nos Rios Todo Réptil Das Águas E Toda Alma Vivente Que Há Nas Águas Estes Serão Para Vós Abominação Servos Hão Pois Por Abominação Da Da Sua Carde Não Comereis E Abominareis O Seu Cadáver Tudo O Que Não Tem Barbatanas Ou Escamas Nas Águas Será Para Vós Abominação E Das Aves Estas Abominareis Não Se Comerão Serão Abominação A Águia E O Quebrantoço E O Chofrango E O Miliano E O Abotre Segundo A Sua Espécie Todo Corvo Segundo A Sua Espécie E O Avestruz E O Mocho E O Cuco E O Gavião Segundo A Sua Espécie E O Bufo E O Corvo Marinho E A Coruja E A Gralha E O Cisne E O Pelicano E A Cegonha E A Garça Segundo A Sua Espécie E A Polpa E O Morcego Todo Réptil Que Voa Que Anda Sobre Quatro Pés Será Para Vós Uma Abominação Mas Isto Comereis De Todo Réptil Que Voa Que Anda Sobre Quatro Pés O Que Tiver Pernas Sobre Os Seus Pés Para Saltar Com Elas Sobre A Terra Deles Comereis Estes A Locusta Segundo A Sua Espécie E O Gafanhoto Devorador Segundo A Sua Espécie E O Grilo Segundo A Sua Espécie E Todo Réptil Que Voa Que Tem Quatro Pés Será Para Vós Uma Abominação E Por Estes Sereis Imundos Qualquer Que Tocar O Seu Cadáver Imundo Será Até A Tarde Qualquer Que Levar Os Seus Cadáveres Lavará As Suas Vestes E Será Imundo Até A Tarde Todo Animal Que Tem Unhas Fendidas Mas A Fenda Não Se Divide Em Duas E Que Não Remói Vós Será Por Imundo Qualquer Que Tocar Neles Será Imundo E Tudo Que Anda Sobre As Suas Patas Isto É Todo Animal Que Anda A Quatro Pés Vós Será Por Imundo Qualquer Que Tocar No Seu Cadáver Será Imundo Até A Tarde E O Que Levar O Seu Cadáver Lavará Suas Vestes E Será Imundo Até A Tarde Eles Vós Serão Por Imundos Esses Também Vós Serão Por Imundos Entre Os Répteis Que Se Arrastam Sobre A Terra A Doninha E O Rato E O Cágado Segundo A Sua Espécie E O O O O O Cacheiro E O Lagarto E A Lagartixa E A Lesma E A Tolpeira Estes Vós Serão Por Imundos Entre Todo O Réptil Qualquer Que Os Tocar Estando Eles Mortos Será Imundo Até A Tarde E Tudo Aquilo Sobre O Que Deles Cair Alguma Coisa Estando Eles Mortos Será Imundo Seja Vaso De Madeira Ou Veste Ou Pele Ou Saco Ou Qualquer Instrumento Com Que Se Faz Alguma Obra Será Metido Na Água E Será Imundo Até A Tarde Depois Será Limpo E Todo Vaso De Barro Em Que Cair Alguma Coisa Deles Tudo O Que Houver Nele Será Imundo E O Vaso Quebrareis Todo Manjar Que Se Come Sobre O Que Vier Tal Água Será Imundo E Toda Bebida Que Se Bebe Em Todo Vaso Será Imunda E Aquilo Sobre O Que Cair Alguma Coisa De Seu Corpo Morto Será Imundo O Forno E O Vaso De Barro Serão Quebrados Imundos São Portanto Vos Serão Por Imundos Porém A Fonte Ou Cisterna Em Que Se Recolhem Águas Será Limpa Mas Quem Tocar No Seu Cadáver Será Imundo E Se Do Seu Cadáver Cair Alguma Coisa Sobre Esta Será Limpa Mas Se For Deitada Água Sobre A Semente E Se Do Cadáver Cair Alguma Coisa Sobre Ela Vos Será Por Imunda E Se Morrer Algum Dos Animais Que Vos Servem De Mantimento Quem Tocar No Seu Cadáver Será Imundo Até A Tarde Quem Comer Do Seu Cadáver Lavará Suas Vestes E Será Imundo Até A Tarde E Quem Levar O Seu Corpo Morto Lavará Suas Vestes E Será Imundo Até A Tarde Também Todo Réptil Que Se Arrasta Sobre A Terra Será Abominação Não Se Comerá Tudo O Que Anda Sobre O Ventre E Tudo O Que Anda Sobre Quatro Pés Ou Que Tem Mais Pés Entre Todo O Réptil Que Se Arrasta Sobre A Terra Não Comeréis Por Quanto A Vossa Alma Abominável Por Nenhum Réptil Que Se Arrasta Nem Neles Vos Contamineis Para Não Ser Imundos Por Eles Porque Eu Sou O Senhor Vos Deus Portanto Vós Vos Santificareis E Sereis Santos Porque Eu Sou Santo E Não Contaminareis A Vossa Alma Por Nenhum Réptil Que Se Arrasta Sobre A Terra Porque Eu Sou O Senhor Que Vos Faço Subir Da Terra Do Egito Para Que Eu Seja Vos Deus E Para Que Sejais Santos Porque Eu Sou Santo Esta É A Lei Dos Animais E Das Aves E De Toda Alma Vivente Que Se Move Nas Águas E De Toda Alma Que Se Arrasta Sobre A Terra Para Fazer Diferença Entre O Imundo E O Limpo E Entre Os Animais Que Se Podem Comer Capítulo Doze A Purificação Da Mulher Depois Do Parto Falou Mais O Senhor Moisés Dizendo Fala Aos Filhos De Israel Dizendo Se Uma Mulher Conceber E Tiver Um Varão Será Imunda Sete Dias Assim Como Nos Dias Da Separação Da Sua Enfermidade Será Imunda E No Dia Oitavo Se Circuncidará Ao Menino A Carne Do Seu Prepúcio Depois Ficará Ela Trinta E Três Dias No Sangue Da Sua Purificação Nenhuma Coisa Santa Tocará E Não Virá Ao Santuário Até Que Se Cumpram Os Dias Da Sua Purificação Mas Se Tiver Uma Fêmea Será Imunda Duas Semanas Como Na Sua Separação Depois Ficará Sessenta E Seis Dias No Sangue Da Sua Purificação E Quando Forem Cumpridos Os Dias Da Trará Um Cordeiro De Um Ano Por Holocausto E Um Pombinho Ou Uma Rola Para Expiação Do Pecado Diante Da Porta Da Tenda Da Congregação Ao Sacerdote O Qual O Oferecerá Perante O Senhor E Por Ela Fará Propiciação E Será Limpa Do Fluxo Do Seu Sangue Esta É A Lei Da Que Der A Luz Varão Ou Fêmea Mas Se A Sua Mão Não Alcançar A Saz Para Um Cordeiro Então Tomará Duas Rolas Ou Dois Pombinhos Um Para O Holocausto E Outro Para A Expiação Do Pecado Assim O Sacerdote Por Ela Fará Propiciação E Será Limpa Levítico Capítulo 13 As Leis Acerca Da Praga Da Lepra Falou Mais O Senhor A Moisés E A Araão Dizendo O Homem Quando Na Pele Da Sua Carne Houver Inchação Ou Pústula Ou Empola Branca Que Estiver Na Pele De Sua Carne Como Praga De Lepra Então Será Levado A Arão O Sacerdote Ou A Um De Seus Filhos Os Sacerdotes E O Sacerdote Examinará A Praga Na Pele Da Carne Se O Pelo Na Praga Se Tornou Branco E A Praga Parecer Mais Profunda Do Que A Pele Da Sua Carne Praga Da Lepra É O Sacerdote Vendo O Declarará Imundo Mas Se A Empola Na Pele De Sua Carne For Branca E Não Parecer Mais Profunda Do Que A Pele E O Pelo Não Se Tornou Branco Então O Sacerdote Encerrará O Que Tem A Praga Por Sete Dias E Ao Sétimo Dia O Sacerdote O Examinará E Eis Que Se A Praga Ao Seu Parecer Parou E A Praga Na Pele Se Não Estendeu Então O Sacerdote O Encerrará Por Outros Sete Dias E O Sacerdote Ao Sétimo Dia O Examinará Outra Vez E Eis Que Se A Praga Se Recolheu E A Praga Na Pele Se Não Estendeu Então O Sacerdote O Declarará Limpo Apóstima É E Lavará As Suas Vestes E Será Limpo Mas Se O Apóstima Na Pele Se Estende Grandemente Depois Que Foi Mostrado Ao Sacerdote Para Sua Purificação Outra Vez Será Mostrado Ao Sacerdote E O Sacerdote O Examinará E Eis Que Se O Apóstima Na Pele Se Tem Estendido O Sacerdote O Declarará Imundo Lepra É Quando No Homem Houver Praga De Lepra Será Levado Ao Sacerdote E O Sacerdote O Examinará E Eis Que Se Há Inchação Branca Na Pele A Qual Tornou O Pelo Branco E Houver Alguma Vivificação Da Carne Viva Na Inchação Lepra Envelhecida É Na Pele Da Sua Carne Portanto O Sacerdote O Declarará Imundo Não O Encerrará Porque Imundo É E se A Lepra Florescer De Todo Na Pele E A Lepra Cobrir Toda A Pele Do Que Tem A Praga Desde A Sua Cabeça Até Aos Seus Pés Quanto 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 Podem Podem Os Olhos Do Sacerdote Então O Sacerdote O Examinará E Eis Que Se A Lepra Tem Coberto Toda A Sua Carne Então Declarará Limpo O Que Tem A Mancha Todo Se Tornou Branco Limpo Está Mas No Dia Em Que Aparecer Nela Carne Viva Será Imundo Vendo Pois O Sacerdote A Carne Viva Declará Lo Imundo A Carne É Imunda Lepra É Ou Tornando A Carne Viva E Mudando Se Em Branca Então Virá Ao Sacerdote E O Sacerdote O Examinará E Eis Que Se A Praga Se Tornou Branca Então O Sacerdote Declarará Limpo O Que Tem A Mancha Limpo Está Se Também A Carne Em Cuja Pele Houver Alguma Úlcera Se Sarar E Em Lugar Do Apóstuma Vier Inchação Branca Ou Empola Branca Tirando A Vermelho Mostra Se A Então Ao Sacerdote E O Sacerdote Examinará E Eis Que Se Ela Parece Mais Funda Do Que A Pele E O Se Tornou Branco O Sacerdote O Declarará Imundo Praga De Lepra É Pelo Apóstuma Brotou E O Sacerdote Vendo A E Eis Que Nela Não Aparece Pelo Branco Nem Está Mais Funda Do Que A Pele Mas Encolhida Então O Sacerdote O Encerrará Por Sete Dias Se Depois Grandemente Se Estender Na Pele O Sacerdote O Declarará Imundo Praga É Mas Se A Empola Parar No Seu Lugar Não Se Estendendo Inflamação Do Apóstuma É O Sacerdote Pois O Declarará Limpo Ou Quando Na Pele Da Carne Houver Queimadura De Fogo E No Que É Sarado Da Queimadura Houver Empola Branca Tirando A Vermelho Ou Branco E O Sacerdote Vendo A E Eis Que O Pelo Na Empola Se Tornou Branco E Ela Parece Mais Funda Do Que A Pele Lepra É Que Floresceu Pela Queimadura Portanto O Sacerdote O Declarará Imundo Praga De Lepra É Mas Se O Sacerdote Vendo A E Eis Que Na Empola Não Aparecer Pelo Branco Nem Estiver Mais Funda Do Que A Pele Mas Recolhida O Sacerdote O Encerrará Por Sete Dias Depois O Sacerdote O Examinará Ao Sétimo Dia Se Grandemente Se Houver Estendido Na Pele O Sacerdote O Declarará Imundo Praga De Lepra É Mas Se A Empola Parar No Seu Lugar E Na Pele Não Se Estender Mas Se Recolher Inchação Da Queimadura É Portanto O Sacerdote O Declarará Limpo Porque Sinal É Da Queimadura E Quando O Homem Ou Mulher Tiver Enchaga Na Cabeça Ou Na Barba E O Sacerdote Examinando A Chaga E Eis Que Se Ela Parece Mais A O Sacerdote O Declarará Imundo Tinha É Lepra Da Cabeça Ou Da Barba É Mas Se O Sacerdote Havendo Examinado A Praga Da Tinha E Eis Que Se Ela Não Parece Mais Funda Do Que A Pele E Se Nela Não Houver Pelo Preto Então O Sacerdote Encerrará O Que Tem A Praga Da Tinha Por Sete Dias E O Sacerdote Examinará A Praga Ao Sétimo Dia E Eis Que Se A Tinha Não For Estendida E Nela Não Houver Pelo Amarelo Nem A Tinha Parecer Mais Funda Do Que A Pele Então Se Rapará Mas Não Rapará A Tinha E O Sacerdote Segunda Vez Encerrará O Que Tem A Tinha Por Sete Dias Depois O Sacerdote Examinará A Tinha Ao Sétimo Dia E Eis Que Se A Tinha Não Se Houver Estendido Na Pele E Ela Não Parecer Mais Funda Do Que A Pele O Sacerdote O Declarará Limpo E Lavará Suas Vestes E Será Limpo Mas Se A Tinha Depois Da Sua Purificação Se Houver Estendido Grandemente Na Pele Então O Sacerdote O Examinará E Eis Que Se A Tinha Se Tem Estendido Na Pele O Sacerdote Não Buscará Pelo Amarelo Imundo Está Mas Se A A Seu Ver Parou E Pelo Preto Nela Cresceu A Tinha Estação Limpo Está Portanto O Sacerdote O Declarará Limpo E Quando O Homem Ou Mulher Tiverem Empolas Brancas Na Pele Da Sua Carne Então O Sacerdote Olhará E Eis Que Se Na Pele Da Sua Carne Aparecem Empolas Recolhidas Brancas Bostela Branca É Que Floresceu Na Pele Limpo Está E Cabeça Do Homem Calvo É Limpo Está E Se Lhe Pelar A Frente Da Cabeça Meio Calvo É Limpo Está Porém Se Na Calva Ou Na Meia Calva Houver Praga Branca Avermelhada Lepra É Florescendo Na Sua Calva Ou Na Sua Meia Calva Havendo Pois O Sacerdote Examinado E Eis Que Se A Inchação Da Praga Na Sua Calva Ou Meia Calva Está Branca Tirando A Vermelho Como Parece A Lepra Na Pele Da Carne Leproso É Aquele Homem Imundo Está O Sacerdote O Declarará Totalmente Imundo Na Sua Cabeça Tem A Sua Praga Também As Vestes Do Leproso Em Quem Está A Praga Serão Rasgadas E A Sua Cabeça Será Descoberta E Cobrirá O Lábio Superior E Clamará Imundo Imundo Todos Os Dias Em Que A Praga Estiver Nele Será Imundo Imundo Está Habitará Só A Sua Habitação Será Fora Do Arraial Quando Também Em Alguma Veste Houver Praga De Lepra Ou Em Veste De Lã Ou Em Veste De Linho Ou No Fio Urdido Ou No Fio Tecido Seja De Linho Seja De Lã Ou Em Pele Ou Em Qualquer Obra De Peles E A Praga Na Veste Ou Na Pele Ou No Fio Urdido Ou No Fio Tecido Ou Em Qualquer Coisa De Peles Aparecer Verde Ou Vermelha Praga De Lepra É Pelo Que Se Mostrará Ao Sacerdote E O Sacerdote Examinará A Praga E Encerrará A Coisa Que Tem A Praga Por Sete Dias Então Examinará A Praga Ao Sétimo Dia Se A Praga Se Houver Estendido Na Veste Ou No Fio Urdido Ou No Fio Tecido Ou Na Pele Para Qualquer Obra Que For Feita Da Pele Lepra Roedora É Imundo Está Pelo Que Se Queimará Aquela Veste Ou Fio Urdido Ou Fio Tecido De Lã Ou De Linho Ou De Qualquer Obra De Peles Em Que Houver A Praga Porque Lepra Roedora É Com Fogo Se Queimará Mas Se Vendo A O Sacerdote A Praga Se Não Estendeu Na Veste Ou No Fio Urdido Ou No Tecido Ou Em Qualquer Obra De Peles Então O Sacerdote Ordenará Que Se Lave Aquilo Em Que Havia a Praga E O Encerrará Segunda Vez Por Sete Dias E O Sacerdote Examinando A Praga Depois Que For Lavada E Eis Que Se A Praga Não Mudou A Sua Aparência Nem A Praga Se Estendeu Imundo Está Com Fogo O Queimarás Praga Penetrante É Seja Pelado Em Todo Ou Em Parte Mas Se O Sacerdote Vir Que A Praga Se Tem Recolhido Depois Que For Lavada Então Arrasgará Da Veste Ou Da Pele Ou Do Fio Urdido Ou Do Tecido E Se Ainda Aparecer Na Veste Ou No Fio Urdido Ou No Tecido Ou Em Qualquer Coisa De Peles Lepra Brotante É Com Fogo Queimarás Aquilo Em Que Há A Praga Mas A Veste Ou Fio Urdido Ou Tecido Ou Qualquer Coisa De Peles Que Lavares E De Que A Praga Se Retirar Se Lavará Segunda Vez E Será Limpo Esta É A Lei Da Praga Da Lepra Da Veste De Lã Ou De Linho Ou Do Fio Urdido Ou De Tecido Ou De Qualquer Coisa De Peles Para Declará-lo Limpo Ou Para Declará-lo Imundo Levítico Capítulo 14 A Lei A Cerca Do Leproso Depois De Sarado Depois Falou O Senhor A Moisés Dizendo Esta Será A Lei Do Leproso No Dia Da Sua Purificação Será Levado Ao Sacerdote E O Sacerdote Sairá Fora Do Arraial E O Sacerdote Examinando Eis Que Se A Praga Da Lepra Do Leproso For Sarada Então O Sacerdote Ordenará Que Por Aquele Que Se Houver De Purificar Vivas E Limpas E Pau De Cedro E Carmesim E Isopo Mandará Também O Sacerdote Que Se Degole Uma Ave Num Vaso De Barro Sobre Águas Vivas E Tomará A Ave Viva E O Pau De Cedro E O Carmesim E O Isopo E Os Molhará Com Espargirá Sete Vezes Então O Declarará Limpo E Soltará A ave Viva Sobre A Face Do Campo E Aquele Que Tende Purificar Se Lavará As Suas Vestes E Rapará Todo Seu Pelo E Se Lavará Com Água Assim Será Limpo E Depois Entrará No Arraial Porém Ficará Fora Da Sua Tenda Por Sete Dias E Será Que Ao Sétimo Dia Rapará Todo Seu Pelo E A Cabeça E A Barba E As Sobrancelhas Dos Seus Olhos E Rapará Todo O Outro Pelo E Lavará As Suas Vestes E Lavará Sua Carne Com Água E Será Limpo E Ao Dia Oitavo Tomará Dois Cordeiros Sem Mancha E Uma Cordeira Sem Mancha De Um Ano E Três Dízimas De Flor De Farinha Para Oferta De Manjares Amassada Com Azeite E Um Log De Azeite E O Sacerdote Que Faz A Purificação Apresentará O Homem Que Houver De Purificar-se Com Aquelas Coisas Perante O Senhor A Porta Da Tenda Da Congregação E O Sacerdote Tomará Um Dos Cordeiros E O Oferecerá Por Expiação Da Culpa E O Log De Azeite E Os Moverá Por Oferta Movida Perante O Senhor Então Degolará O Cordeiro No Lugar Em Que Se Degola A Oferta Pela Expiação Do Pecado E O Holocausto No Lugar Santo Porque Assim A Oferta Pela Expiação Da Culpa E A Oferta Pela Expiação Do Pecado São Para O Sacerdote Coisas Santíssimas São E O Sacerdote Tomará Do Sangue Da Oferta Pela Expiação Da Culpa E O Sacerdote O Porá Sobre A Ponta Da Orelha Direita Daquele Que Tende Purificar Se E Sobre O Dedo Polegar Da Sua Mão Direita E No Dedo Polegar Do Seu Pé Direito Também O Sacerdote Tomará Do Log De Azeite E O Derramará Na Palma Da Sua Própria Mão Esquerda Então O Sacerdote Molhará O Seu Dedo Direito No Azeite Que Está Na Sua Mão Esquerda E Daquele Azeite Com O Seu Dedo Espargirá Sete Vezes Perante O Senhor E O Restante Do Azeite Que Está Na Sua Mão O Sacerdote Porá Sobre A Ponta Da Orelha Direita Daquele Que Tende Purificar Se E Sobre O Dedo Polegar Da Sua mão Direita E Sobre O Dedo Polegar Do Seu Pé Direito Em Cima Do Sangue Da Oferta Pela Expiação Da Culpa E O Restante Do Azeite Que Está Na Mão Do Sacerdote O Porá Sobre A Cabeça Daquele Que Tende Purificar Se Assim O Sacerdote Fará Expiação Por Ele Perante O Senhor Também O Sacerdote Fará A Oferta Pela Expiação Do Pecado E Fará Expiação Por Aquele Que Tende Purificar Se Da Sua Imundícia E Depois Degolará O Holocausto E O Sacerdote Oferecerá O Holocausto E A Oferta De Manjares Sobre O Altar Assim O Sacerdote Fará Expiação Pelo Homem E Este Será Limpo Porém Se For Pobre E A Sua Mão Não Alcançar Tanto Tomará Um Cordeiro Para Expiação Da Culpa Em Oferta De Movimento Para Fazer Expiação Por Ele E A Dízima De Flor De Farinha Amassada Com Azeite Para Oferta De Manjares E Um Log De Azeite E Duas Rolas Ou Dois Pombinhos Conforme Alcançar A Sua Mão Dos Quais Um Será Para Expiação Do Pecado E O Outro Para Holocausto E Ao Oitavo Dia Da Sua Purificação Os Trará Ao Sacerdote A Porta Da Tenda Da Congregação Perante O Senhor E O Sacerdote Tomará O Cordeiro Da Expiação Da Culpa E O Log De Azeite E O Sacerdote Os Moverá Por Oferta Movida Perante O Senhor Então Degolará O Cordeiro Da Expiação Da Culpa E O Sacerdote Tomará Do Sangue Da Oferta Pela Expiação Da Culpa E O Porá Sobre A Ponta Da Orelha Direita Daquele Que Tem De Purificar Se E Sobre O Dedo Polegar Da Sua Mão Direita E Sobre O Dedo Polegar Do Seu Pé Direito Também O Sacerdote Derramará Do Azeite Na Palma Da Sua Própria Mão Esquerda Depois O Sacerdote Com O Seu Dedo Direito Espargirá Do Azeite Que Está Porá Do Azeite Que Está Na Sua Mão Na Ponta Da Orelha Direita Daquele Que Tem De Purificar Se E No Dedo Polegar Da Sua Mão Direita E No Dedo Polegar Do Seu Pé Direito No Lugar Do Sangue Da Oferta Pela Expiação Da Culpa E O Que Sobejar Do Azeite Que Está Na Mão Do Sacerdote Porá Sobre A Cabeça Do Que Tende Purificar Se Para Fazer Expiação Por Ele Perante O Senhor Depois Oferecerá Uma Das Rolas Ou Um Dos Pombinhos Conforme Alcançar A Sua Mão Do Que Alcançar A Sua Mão Será Um Para Expiação Do Pecado E O Outro Para Holocausto Com Oferta De Manjares E Assim O Sacerdote Fará Expiação Por Aquele Que Tende Purificar Se Perante O Senhor Esta É A Lei Daquele Em Quem Estiver A Praga Da Lepra Cuja Mão Não Pode Alcançar O Preciso Para A Sua Purificação A Lei Acerca Da Lepra Numa Casa Falou Mais O Senhor A Moisés E Arão Dizendo Quando Tiver Desentrado Na Terra De Canaã Que Vos Hei De Dar Por Possessão E Eu Enviar A Praga Da Lepra Alguma Casa Da Terra Da Vossa Possessão Então Virá Aquele De Quem For A Casa E O Fará Saber Ao Sacerdote Dizendo Parece-me Que Há Como Que Praga Em Minha Casa E O Sacerdote Ordenará Que Despejem A Casa Antes Que Venha O Sacerdote Para Examinar A Praga Para Que Tudo O Que Está Na Casa Não Seja Contaminado E Depois Virá O Sacerdote Para Examinar A Casa E Vendo A Praga E Eis Que Se A Praga Nas Paredes Da Casa Tem Covinhas Verdes Ou Vermelhas E Parecem Mais Fundas Do Que A Parede Então O Sacerdote Sairá Daquela Casa Para Fora Da Porta Da Casa E Serrará A Casa Por Sete Dias Depois Tornará O Sacerdote Ao Sétimo Dia E Examinará E Se Vir Que A Praga Nas Paredes Da Casa Se Tem Estendido Então O Sacerdote Ordenará Que Arranquem As Pedras Em Que Estiver A Praga E Que As Lancem Fora Da Cidade Num Lugar Imundo E Fará Raspar A Casa Por Dentro Ao Redor E O Pó Que Houverem Raspado Lançarão Fora Da Cidade Num Lugar Imundo Depois Tomarão Outras Pedras E As Porão No Lugar Das Primeiras Pedras E Outro Barro Se Tomará E A Casa Se Rebocará Porém Se A Praga Tornar E Brotar Na Casa Depois De Se Arrancarem As Pedras E Depois De A Casa Ser Raspada E Depois De Ser Rebocada Então O Sacerdote Entrará E Examinando Eis Que Se A Praga Na Casa Se Casa Imunda Está Portanto Se Derribará A Casa As Suas Pedras E A Sua Madeira Como Também Todo Barro Da Casa E Se Levará Tudo Para Fora Da Cidade A Um Lugar Imundo E O Que Entrar Na Casa Em Qualquer Dia Em Que Estiver Fechada Será Imundo Até A Tarde Também O Que Se Deitar A Dormir Em Tal Casa Lavará As Suas Vestes E O Que Comer Em Tal Casa Lavará As Suas Vestes Porém Tornando O Sacerdote A Entrar E Examinando Eis Que Se A Praga Na Casa Se Não Tem Estendido Depois Que A Casa Foi Rebocada O Sacerdote Declarará A Casa Limpa Porque A Praga Está Curada Depois Tomará Para Espiar A Casa Duas Aves E Pau De Cedro E Carmesim É Isopo E Degolará Uma Ave Num Vaso De Barro Sobre Águas Vivas Então Tomará Pau De Cedro E O Isopo E O Carmesim E A Ave Viva E Os Molhará Na Ave Degolada E Degolada E E Espargirá A Casa Sete Vezes Assim Espiará Aquela Casa Com O Sangue Da Ave Vezinha E Com As Águas Vivas E Com A Ave Viva E Com O Pau De Cedro E Com O Isopo E Com O Carmesim Então Soltará A Ave Viva Para Fora Da Cidade Sobre A Face Do Campo Assim Fará Expiação Pela Casa E Será Limpa Esta É A Lei De Toda A Praga Da Lepra E Da Tinha E Da Lepra Das Vestes E Das Casas E Da Inchação E Do Apóstema E Das Empolas Para Ensinar Em Que Dia Alguma Coisa Será Imunda E Em Que Dia Será Limpa Esta É A Lei Da Lepra Levítico Capítulo Quinze Imundícias Do Homem E Da Mulher Falou Mais O Senhor A Moisés E A Arão Dizendo Falai Aos Filhos De Israel E Dizem Lhes Qualquer Homem Que Tiver Fluxo De Sua Carne Será Imundo Por Causa Do Seu Fluxo Esta Pois Será Sua Imundícia Por Causa Do Seu Fluxo Se A Sua Carne Vaza O Seu Fluxo Ou Se A Sua Carne Estanca Ou Seu Fluxo Esta É A Sua Imundícia Toda Cama Em Que Se Deitar O Que Tiver Fluxo Será Imunda E Toda Coisa Sobre O Que Se Assentar Será Imunda Em Qualquer Que Tocar A Sua Cama Lavará Suas Vestes E Se Banhará Em Água E Será Imundo Até A Tarde E Aquele Que Se Assentar Sobre Aquilo Em Banhará Em Água E Será Imundo Até A Tarde E Aquele Que Tocar A Carne Do Que Tem O Fluxo Lavará As Suas Vestes E Se Banhará Em Água E Será Imundo Até A Tarde Quando Também O Que Tem O Fluxo Cuspir Sobre Um Limpo Então Lavará Este As Suas Vestes E Se Banhará Em Água E Será Imundo Até A Tarde Também Toda Sela Em Que Cavalgar O Que Tem O Fluxo Será Imunda E Qualquer Que Tocar Em Alguma Coisa Que Estiver Debaixo Dele Será Imundo Até A Tarde E Aquele Que A Levar Lavará Suas Vestes E Se Banhará Em Água E Será Imundo Até A Tarde Também Todo Aquele Em Quem Tocar O Que Tem O Fluxo Sem Haver Vestes E Se Banhará Em Água E Será Imundo Até A Tarde E O Vaso De Barro Em Que Tocar O Que Tem O Fluxo Será Quebrado Porém Todo Vaso De Madeira Será Lavado Com Água Quando Pois O Que Tem O Fluxo Estiver Limpo Do Seu Fluxo Contar Seão Sete Dias Para Sua Purificação E Lavará Suas Vestes E Banhará E Ao Dia Oitavo Tomará Duas Rolas Ou Dois Pombinhos E Virá Perante O Senhor A Porta Da Tenda Da Congregação E Os Dará Ao Sacerdote E O Sacerdote Oferecerá Um Para Expiação Do Pecado E O Outro Para Holocausto E Assim O Sacerdote Fará Por Ele Expiação Do Seu Fluxo Perante O Senhor Também O Homem Quando Sair Dele A Semente Da Cópula Toda A Sua Carne Banhará Com Água E Será Imundo Até A Tarde Também Toda Veste E Toda Pele Em Que Houver Semente Da Cópula Se Lavarão Com Água E Serão Imundas Até A Tarde E Também A Mulher Com Quem Homem Se Deitar Com Semente Da Cópula Ambos Se Banharão Com Água E Serão Imundos Até Sangue Estiver Na Sua Carne Estará Sete Dias Na Sua Separação E Qualquer Que A Tocar Será Imundo Até A Tarde E Tudo Aquilo Sobre O Que Ela Se Deitar Durante A Sua Separação Será Imundo E Tudo Sobre O Que Se Assentar Será Imundo E Qualquer Que Tocar A Sua Cama Lavará As Suas Vestes E Se Banhará Com Água E Será Imundo Até A Tarde E Qualquer Que Tocar Alguma Coisa Sobre O Que Ela Se Tiver Assentado Lavará As Suas Vestes E Se Banhará Com Água E Será Imundo Até A Tarde Se Também Alguma Coisa Estiver Sobre A Cama Ou Sobre Aquilo Em Que Ela Se Assentou Se Alguém A Tocar Será Imundo Até A Tarde E Se Com Efeito Qualquer Homem Se Deitar Com Ela E A Sua Imundícia Estiver Sobre Ele Imundo Será Por Sete Dias Também Toda Cama Sobre Que Se Deitar Será Imunda Também A Mulher Quando Manar O Fluxo Do Seu Sangue Por Muitos Dias Fora Do Tempo Da Sua Separação Ou Quando Tiver Fluxo De Sangue Por Mais Tempo Do Que A Sua Separação Todos Os Dias Do Fluxo Da Sua Imundícia Será Imunda Como Nos Dias Da Sua Separação Toda Cama Sobre Que Se Deitar Todos Os Dias Do Seu Fluxo Ser Lhe A Como A Cama Da Sua Separação E Toda Coisa Sobre Que Se Assentar Será Imunda Conforme A Imundícia Da Sua Separação E Qualquer Que As Tocar Será Imundo Portanto Lavará As Suas Vestes E Se Banhará Com Água E Será Imundo Até A Tarde Porém Quando For Limpa Do Seu Fluxo Então Se Contarão Sete Dias E Depois Será Limpa E Ao Oitavo Dia Tomará Duas Rolas Ou Dois Pombinhos E Os Trará Ao Sacerdote A Porta Da Tenda Da Congregação Então O Sacerdote Oferecerá Um Para Expiação Do Pecado E O Outro Para Holocausto E O Sacerdote Fará Por Ela Expiação Do Fluxo Da Sua Imundícia Perante O Senhor Assim Separareis Os Filhos De Israel Das Suas Imundícias Para Que Não Morram Nas Suas Imundícias Contaminando O Meu Tabernáculo Que Está No Meio Deles Esta É A Lei Daquele Que Tem O Fluxo E Daquele De Quem Sai A Semente Da Cópula E Que Fica Por Ela Imundo Como Também Da Mulher Enferma Na Sua Separação E Daquele Que Padece Do Seu Fluxo Seja Varão Ou Fêmea E Do Homem Que Se Deita Com Mulher Imunda Levítico Capítulo 16 Como Arão Deve Entrar No Santuário E Falou O Senhor A Moisés Depois Que Morreram Os Dois Filhos De Arão Quando Se Chegaram Diante Do Senhor E Morreram Disse Pois O Senhor A Moisés Dize A Arão Teu Irmão Que Não Entre No Santuário Em Todo O Tempo Para Dentro Do Véu Diante Do Propiciatório Que Está Sobre A Arca Para Que Não Morra Porque Eu Apareço Na Nuvem Sobre O Propiciatório Com Isto Arão Entrará No Santuário Com Um Novilho Para Expiação Do Pecado E Um Carneiro Para Holocausto Vestirá Ele A Túnica Santa De Linho E Terá Ceroulas De Linho Sobre A Sua Carne E Singir-se-á Com Um Cinto De Linho E Se Cobrirá Com Uma Mitra De Linho Estas São Vestes Santas Por Isso Banhará Sua Carne Na Água E As Vestirá E Da Congregação Dos Filhos De Israel Tomará Dois Bodes Para Expiação Do Pecado E Um Carneiro Para Holocausto Depois Arão Oferecerá O Novilho Da Oferta Pela Expiação Que Será Para Ele E Fará Expiação Por Si E Pela Sua Casa Também Tomará Ambos Os Bodes E Os Por Aperante O Senhor A Porta Da Tenda Da Congregação E Arão Lançará Sortes Sobre Os Dois Bodes Uma Sorte Pelo Senhor E A Outra Sorte Pelo Bode Emissário Então Arão Fará Chegar O Bode Sobre O Qual Cair A Sorte Pelo Senhor E O Oferecerá Para Expiação Do Pecado Mas O Bode Sobre Que Cair A Sorte Para Ser Bode Emissário Apresentar-se A Vivo Perante O Senhor Para Fazer Expiação Com Ele Para Enviá-lo Ao Deserto Como Bode Emissário O Sacrifício Pelo Próprio Sumo Sacerdote E Arão Fará Chegar O Novilho Da Oferta Pela Expiação Que Será Para Ele E Fará Expiação Por Si E Pela Sua Casa E Degolará O Novilho Da Oferta Pela Expiação Que É Para Ele Tomará Também O Incensário Cheio De Brasas De Fogo Do Altar De Diante Do Senhor E Os Seus Punhos Cheios De Incenso Aromático Moído E O Meterá Dentro Do Véu E Porá Um Incenso Sobre O Fogo Perante O Senhor E A Nuvem Do Incenso Cobrirá O Propiciatório Que Está Sobre O Testemunho Para Que Não Morra E Tomará Do Sangue Do Novilho E Com O Seu Dedo Espargirá Sobre A Face Do Propiciatório Para A Banda Do Oriente E Perante O Propiciatório Espargirá Sete Vezes Do Sangue Com O Seu Dedo O Sacrifício Pelo Povo Depois Degolará O Bode Da Oferta Pela Expiação Que Será Para O Povo E Trará O Seu Sangue Para Dentro Do Véu E Fará Com O Seu Sangue Como Fez Com O Sangue Do Novilho E O Espargirá Sobre O Propiciatório E Perante A Face Do Propiciatório Assim Fará Expiação Pelo Santuário Por Causa Das Imundícias Dos Filhos De Israel E Das Suas Transgressões Segundo Todos Os Seus Pecados E Assim Fará Para A Tenda Da Congregação Que Mora Com Eles No Meio Das Suas Imundícias E Nenhum Homem Estará Na Tenda Da Congregação Quando Ele Entrar E Fazer Propiciação No Santuário Até Que Ele Saia Assim Fará Expiação Por Si Mesmo E Pela Sua Casa E Por Toda A Congregação De Israel Então Sairá Ao Altar Que Está Perante O Senhor E Fará Expiação Por Ele E Tomará Do Sangue Do Novilho E Do Sangue Do Bode E O Porá Sobre As Pontas Do Altar Ao Redor E Daquele Sangue Espargerá Sobre Ele Com O Seu Dedo Sete Vezes E O Purificará Das Imundícias Dos Filhos De Israel E O Santificará Havendo Pois Acabado De Espiar O Santuário E Atenda Da Congregação E O Altar Então Fará Chegar O Bode Vivo E Arão Porá Ambas As Mãos Sobre A Cabeça Do Bode Vivo E Sobre Ele Confessará Todas As Iniquidades Dos Filhos De Israel E Todas As Suas Transgressões Segundo Todos Os Seus Pecados E Os Porá Sobre A Cabeça Do Bode E Enviá Loá Ao Deserto Pela Mão De Um Homem Designado Para Isso Assim Aquele Bode Levará Sobre Si Todas As Iniquidades Deles A Terra Solitária E O Homem Enviará O Bode Ao Deserto Depois Arão Virá A Tenda Da Congregação E Despirá As Vestes De Linho Que Havia Vestido Quando Entrara No Santuário E Ali As Deixará E Banhará Sua Carne Em Água No Lugar Santo E Vestirá As Suas Vestes Então Sairá E Preparará O Seu Holocausto E O Holocausto Do Povo E Fará Expiação Por Si E Pelo Povo Também Queimará A Gordura Da Oferta Pela Expiação Do Pecado Sobre O Altar E Aquele Que Tiver Levado O Bode Que Era Bode Emissário Lavará As Suas Vestes E Banhará A Sua Carne Em Água E Depois Entrará No Arraial Mas O Novilho E O Bode Da Oferta Pela Expiação Do Pecado Cujo Sangue Foi Trazido Para Fazer Expiação No Santuário Serão Levados Fora Do Arraial Porém As Suas Peles A Sua Carne E O Seu Ecerco Queimarão Com Fogo E Aquele Que Os Queimar Lavará Suas Vestes E Banhará Sua Carne Em Água E Depois Entrará No Arraial A Festa Anual Das Expiações E Isto Vos Será Por Estatuto Perpétuo No Sétimo Mês Aos Dez Do Mês Afligireis A Vossa Alma E Nenhuma Obra Fareis Nem O Natural Nem O Estrangeiro Que Peregrina Entre Vós Porque Naquele Dia Se Fará Expiação Por Vós Para Purificar Vos E Sereis Purificados De Todos Os Vossos Pecados Perante O Senhor É Um Sábado De Descanso Para Vós E Afligireis A Vossa Alma Isto É Estatuto Perpétuo E O Sacerdote Que For Ungido E Que For Sagrado Para Administrar O Sacerdócio No Lugar De Seu Pai Fará A Expiação Havendo Vestido As Vestes De Linho As Vestes Santas Assim Expiará O Santo Santuário Também Expiará A Tenda Da Congregação E O Altar Semelhantemente Fará Expiação Pelos Sacerdotes E Por Todo O Povo Da Congregação E Isto Vos Será Por Estatuto Perpétuo Para Fazer Expiação Pelos Filhos De Israel De Todos Os Seus Pecados Uma Vez No Ano E Fez Arão Como O Senhor Ordenara A Moisés Levítico Capítulo Dezessete O Sangue De Todos Os Animais Deve Trazer-se A Porta Do Tabernáculo Falou Mais O Senhor A Moisés Dizendo Fala A Arão E Aos Seus Filhos E A Todos Os Filhos De Israel E Dizem-lhes Esta É A Palavra Que O Senhor Ordenou Dizendo Qualquer Homem Da Casa De Israel Que Degolar Boi Ou Cordeiro Ou Cabra No Arraial Ou Quem Os Degolar Fora Do Arraial E Os Não Trouxer A Porta Da Tenda Da Congregação Para Oferecer Oferta Ao Senhor Diante Do Tabernáculo Do Senhor A Tal Homem Será Imputado O Sangue Derramou O Sangue Pelo Que Tal Homem Será Estirpado Do Seu Povo Para Que Os Filhos De Israel Trazendo Os Seus Sacrifícios Que Sacrificam Sobre A Face Do Campo Os Tragam Ao Senhor A Porta Da Tenda Da Congregação Ao Sacerdote E Os Ofereçam Por Sacrifícios Pacíficos Ao Senhor E O Sacerdote Espargirá O Sangue Sobre O Altar Do Senhor A Porta Da Tenda Da Congregação E Queimará A Gordura Por Cheiro Suave Ao Senhor E Nunca Mais Sacrificarão Os Seus Sacrifícios Aos Demônios Após Os Quais Eles Se Prostituem Isto Serlias Há Por Estatuto Perpétuo Nas Suas Gerações Diz-lhes Pois Qualquer Homem Da Casa De Israel Ou Dos Estrangeiros Que Peregrinam Entre Vós Que Oferecer Holocausto Ou Sacrifício E Não O Trouxer A Porta Da Tenda Da Congregação Para Oferecê-lo Ao Senhor O Tal Homem Será Estirpado Dos 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 Seus Povos A Proibição De Comer Sangue E Qualquer Homem Da Casa De Israel Ou Dos Estrangeiros Que Peregrinam Entre Vós Que Comer Algum Sangue Contra Aquela Alma Que Comer Sangue Eu Porei A Minha Face E A Estirparei Do Seu Povo Porque A Alma Da Carne Está No Sangue Pelo Que Volo Tenho Dado Sobre O Altar Para Fazer Expiação Pela Vossa Alma Por Quanto É O Sangue Que Fará Expiação Pela Alma Portanto Tenho Dito Aos Filhos De Israel Nenhuma Alma Dentre Vós Comerá Sangue Nem O Estrangeiro Que Peregrine Entre Vós Comerá Sangue Também Qualquer Homem Dos Filhos De Israel Ou Dos Estrangeiros Que Peregrinam Entre Eles Que Caçar Caça De Animal Ou De Ave Derramará O Seu Sangue E O Cobrirá Com Pó Por Quanto É A Alma De Toda A Carne O Seu Sangue É Pela Sua Alma Por Isso Tenho Dito Aos Filhos De Israel Não Comereis O Sangue De Nenhuma Carne Porque A Alma De Toda Carne É O Seu Sangue Qualquer Que O Comer Será Estirpado E Toda Alma Entre Os Naturais Ou Entre Os Estrangeiros Que Comer Corpo Morto Ou Dilacerado Lavará As Suas Vestes E Se Banhará Com Água E Será Imunda Até A Tarde Depois Será Limpa Mas Se Os Não Lavar Nem Banhar A Sua Carne Levará Sobre Si A Sua Iniquidade Levítico Capítulo Dezoito Casamentos Ilícitos Falou mais o Senhor a Moisés Dizendo Fala aos filhos de Israel E diz-lhes Eu sou o Senhor vosso Deus Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes Nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo Nem andareis nos seus estatutos Fareis conforme os meus juízos E os meus estatutos guardareis Para andardes neles Eu sou o Senhor vosso Deus Portanto Os meus estatutos E os meus juízos Guardareis Os quais Fazendo-os O homem Viverá por eles Eu sou o Senhor Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne Para descobrir a sua nudez Eu sou o Senhor Não descobrirás a nudez de teu pai Porque é tua nudez A nudez da filha da mulher de teu pai Gerada de teu pai Ela é tua irmã A sua nudez não descobrirás A nudez da irmã de teu pai não descobrirás Ela é parenta de teu pai A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás Pois ela é parenta de tua mãe A nudez do irmão de teu pai não descobrirás Não te chegarás a sua mulher Ela é tua tia A nudez de tua nora não descobrirás Ela é a mulher de teu filho Não descobrirás a sua nudez A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás É a nudez de teu irmão A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás Não tomarás a filha de seu filho Nem a filha de sua filha Para descobrir a sua nudez Parentas são Maldade é E não tomarás uma mulher com sua irmã Para afligi-la Descobrindo a sua nudez com ela na sua vida Uniões abomináveis E não te chegarás a mulher durante a separação da sua imundícia Para descobrir a sua nudez Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula Para te contaminares com ela E da tua semente não darás para a fazer Passar pelo fogo perante Moloque E não profanarás o nome de teu Deus Eu sou o Senhor Com o varão te não deitarás Como se fosse mulher A abominação é Nem te deitarás com um animal Para te contaminares com ele Nem a mulher se porá perante um animal Para a juntar-se com ele Confusão é Com nenhuma destas coisas vos contamineis Porque em todas estas coisas Se contaminaram as gentes Que eu lanço fora de ti Da vossa face Pelo que a terra está contaminada E eu visitarei sobre ela E eu visitarei sobre ela a sua iniquidade E a terra vomitará os seus moradores Porém, vós guardareis os meus estatutos E os meus juízos E nenhuma destas abominações fareis Nem o natural Nem o estrangeiro que peregrina entre vós Porque todas estas abominações Fizeram os homens Fizeram os homens desta terra Que nela estavam antes de vós E a terra foi contaminada Para que a terra vós não vomite Havendo a vós contaminado Como vomitou a gente que nela estava Antes de vós Porém, qualquer que fizer alguma Dessas abominações As almas que as fizerem Serão extirpadas do seu povo Portanto, guardareis o meu mandado Não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis Que se fizeram antes de vós E não vos contamineis com eles Eu sou o Senhor, vosso Deus Levítico, capítulo 19 A repetição de diversas leis Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Fala a toda a congregação dos filhos de Israel E diz-lhes Santos sereis Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo Cada um temerá a sua mãe e a seu pai E guardará os meus sábados Eu sou o Senhor, vosso Deus Não vos virareis para os ídolos Nem vos fareis deuses de fundição Eu sou o Senhor, vosso Deus E quando sacrificardes Sacrifício pacífico ao Senhor Da vossa própria vontade O sacrificareis No dia em que o sacrificardes E no dia seguinte Se comerá Mas o que sobejar ao terceiro dia Será queimado com fogo E se alguma coisa dele for comida Ao terceiro dia Coisa abominável é Não será aceita E qualquer que o comer Levará a sua iniquidade Porquanto profanou a santidade do Senhor Por isso Tal alma Será extirpada do seu povo Quando também Cegardes A cega da vossa terra O canto do teu campo Não cegará totalmente Nem as espigas caídas Colherás da tua cega Semelhantemente Não rabiscarás a tua vinha Nem colherás Os bagos caídos da tua vinha Deixá-los-ás Ao pobre E ao estrangeiro Eu sou o Senhor, vosso Deus Não furtareis Nem mentireis Nem usareis de falsidade Cada um com o seu próximo Nem jurareis falso Pelo meu nome Pois profanaríeis O nome do vosso Deus Eu sou o Senhor Não oprimirás o teu próximo Nem o roubarás A paga do jornaleiro Não ficará contigo Até a manhã Não a amaldiçoarás ao surdo Nem porás tropeço Diante do cego Mas terás temor do teu Deus Eu sou o Senhor Não fareis injustiça no juízo Não aceitarás o pobre Nem respeitarás o grande Com justiça julgarás O teu próximo Não mandarás como mexeriqueiro Entre o teu povo Não te porás contra o sangue Do teu próximo Eu sou o Senhor Não aborrecerás a teu irmão No teu coração Não deixarás de repreender O teu próximo E nele não sofrerás pecado Não te vingarás Nem guardarás ira Contra os filhos do teu povo Mas amarás o teu próximo Como a ti mesmo Eu sou o Senhor Guardareis os meus estatutos Não permitirás que se ajuntem Misturadamente Os seus animais De diferentes espécies No teu campo Não semearás semente de mistura E veste de diversos estofos misturados Não vestireis E quando um homem Se deitar com uma mulher Que for serva Desposada do homem E não for resgatada Nem se lhe houver dado liberdade Então serão açoitados Não morrerão Pois não foi libertada E por oferta de expiação Pela sua culpa Trará ao Senhor A porta da tenda da congregação Um carneiro E com o carneiro da oferta Pela expiação da culpa O sacerdote fará propiciação Por ele Perante o Senhor Pelo seu pecado que pecou E o seu pecado que pecou Lhe será perdoado E quando tiverdes entrado na terra E plantardes toda a árvore de comer Ser-vos-á incircunciso o seu fruto Três anos Vos será incircunciso Dele não se comerá Porém no quarto ano Todo o seu fruto será santo Para dar louvores ao Senhor E no quinto ano Comereis o seu fruto Para que vos faça crescer A sua novidade Eu sou o Senhor Vosso Deus Não comereis coisa alguma Com sangue Não agourareis Nem adivinhareis Não cortareis o cabelo Arredondando os cantos Da vossa cabeça Nem danificarás A ponta da tua barba Pelos mortos Não dareis golpes Na vossa carne Nem fareis marca alguma Sobre vós Eu sou o Senhor Não contaminarás a tua filha Fazendo-a prostituir-se Para que a terra Não se prostitua Nem se encha de maldade Guardareis os meus sábados E o meu santuário Reverenciareis Eu sou o Senhor Não vos virareis Para os adivinhadores E encantadores Não os busqueis Contaminando-vos com eles Eu sou o Senhor Vosso Deus Diante das cãs Te levantarás E honrarás A face do velho E terás temor Do teu Deus Eu sou o Senhor E quando o estrangeiro Peregrinar convosco Na vossa terra Não o oprimireis Como o natural Entre vós Será o estrangeiro Que peregrina convosco Amá-lo eis Como a vós mesmos Pois estrangeiros Fostes na terra do Egito Eu sou o Senhor Vosso Deus Não cometereis Injustiça no juízo Nem na vara Nem no peso Nem na medida Balanças justas Pedras justas Efa justo E justo Reim Tereis Eu sou o Senhor Vosso Deus Que vos tirei Da terra do Egito Pelo que Guardareis Todos os meus estatutos E todos os meus juízos E os cumprireis Eu sou o Senhor Levítico Capítulo 20 As penas de diversos crimes Falou mais o Senhor a Moisés Dizendo Também dirás aos filhos de Israel Qualquer que dos filhos de Israel Ou dos estrangeiros Que peregrinam em Israel Der da sua semente a Moloque Certamente morrerá O povo da terra O apedrejará com pedras E eu porei a minha face Contra esse homem E o estirparei do meio do seu povo Porquanto deu da sua semente a Moloque Para contaminar o meu santuário E profanar o meu santo nome E se o povo da terra De alguma maneira esconder Os olhos daquele homem Que houver dado Da sua semente a Moloque E o não matar Então eu porei a minha face Contra aquele homem E contra a sua família E o estirparei do meio do seu povo Com todos os que se prostituem após ele Prostituindo-se Após Moloque Quando uma alma se virar Para os adivinhadores E encantadores Para se prostituir após eles Eu porei a minha face Contra aquela alma E a estirparei do meio do seu povo Portanto santificai-vos E sede santos Pois eu sou o Senhor Vosso Deus E guardai os meus estatutos E cumpri-os Eu sou o Senhor Que vos santifica Quando um homem Amaldiçoar a seu pai Ou a sua mãe Certamente morrerá Amaldiçoou a seu pai Ou a sua mãe O seu sangue É sobre ele Também o homem Que adulterar Com a mulher de outro Havendo adulterado Com a mulher do seu próximo Certamente morrerá O adúltero E a adúltera E o homem Que se deitar Com a mulher de seu pai Descobriu a nudez De seu pai Ambos certamente morrerão O seu sangue É sobre eles Semelhantemente Quando um homem Se deitar com a sua nora Ambos Certamente morrerão Fizeram confusão O seu sangue É sobre eles Quando também Um homem Se deitar com outro homem Como com mulher Ambos fizeram Abominação Certamente morrerão O seu sangue O seu sangue É sobre eles E quando um homem Tomar uma mulher E a sua mãe Maldade é A ele E a elas Queimarão com fogo Para que não haja Maldade no meio De vós Quando também Um homem Se deitar com um animal Certamente morrerá E matareis o animal Também a mulher Que se chegar A algum animal Para ter ajuntamento Com ele Aquela mulher Matarás com o animal Certamente morrerão O seu sangue É sobre eles E quando um homem Tomar a sua irmã Filha de seu pai Ou filha de sua mãe E ele vir A nudez dela E ela vir A sua Torpeza é Portanto Serão extirpados Aos olhos Dos filhos Do seu povo Descobriu A nudez De sua irmã Levarão sobre si A sua iniquidade E quando um homem Se deitar com uma mulher Que tem a sua Enfermidade E descobrir a sua nudez Descobrindo a sua fonte E ela descobrir a fonte De seu sangue Ambos Serão extirpados Do meio do seu povo Também a nudez Da irmã De tua mãe Ou da irmã De teu pai Não descobrirás Por quanto Descobriu A sua parenta Sobre si Se levarão A sua iniquidade Quando também Um homem Se deitar Com a sua tia Descobriu A nudez De seu tio Seu pecado Sobre si Levarão Sem filhos Morrerão E quando Um homem Tomar a mulher De seu irmão Imundícia É A nudez De seu irmão Descobriu Sem filhos Ficarão Guardai Pois Todos os meus Estatutos E todos os meus Juízos E cumpriu Para que Vos Não Vomite A terra Para a qual Eu vos Levo Para habitar Nela E não Andeis Nos estatutos Da gente Que eu Lanço Fora de Diante Da vossa Face Porque fizeram Todas Estas Coisas Portanto Fui Enfadado Deles E a vós Vos tenho Dito Em herança Possuireis A sua Terra E eu A darei A vós Para possuí-la Em herança Terra Que mana Leite E mel Eu sou O Senhor Vosso Deus Que vos Separei Dos povos Fareis Pois Diferença Entre os Animais Limpos E imundos E entre As aves Imundas E as Limpas E a vossa Alma Não fareis Abominável Por causa Dos animais Ou das Aves Ou de Tudo Que se Arrasta Sobre a Terra Nas quais Coisas Apartei De vós Para tê-las Por imundas E ser-me Eis Santos Porque eu O Senhor Sou santo E separei-vos Dos povos Para ser Des Meus Quando Pois Algum Homem Ou Mulher Em si Tiver Um Espírito Adivinho Ou For Encantador Certamente Morrerão Com pedras Se apedrejarão O seu sangue É sobre Eles Levítico Capítulo 21 Leis Acerca Dos Sacerdotes Depois Disse O Senhor A Moisés Fala Aos Sacerdotes Filhos De Arão E Diz-lhes O Sacerdote Que não se contaminará por causa do morto entre o seu povo salvo por seu parente mais chegado por sua mãe e por seu pai e por seu filho e por sua filha e por seu irmão e por sua irmã virgem chegada a ele que ainda não teve marido por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo para se profanar não farão calva na sua cabeça e não raparão os cantos da sua barba nem darão golpes na sua carne santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor o pão do seu Deus portanto serão santos Não tomarão mulher prostituta ou infame nem tomarão mulher repudiada de seu marido pois o sacerdote santo é a seu Deus portanto o santificarás por quanto oferece o pão do teu Deus santo será para ti pois eu o Senhor que vos santifica sou santo E quando a filha de um sacerdote se prostituir profana a seu pai com fogo será queimada e o sumo sacerdote entre seus irmãos sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção e que for sagrado para vestir as vestes não descobrirá a cabeça nem rasgará as suas vestes E não se chegará a cadáver algum nem por causa de seu pai nem por sua mãe se contaminará nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele Eu sou o Senhor e ele tomará uma mulher na sua virgindade viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta estas não tomará mas virgem dos seus povos tomará por mulher E não profanará a sua semente entre os seus povos porque eu sou o Senhor que os santifico Falou mais o Senhor a Moisés dizendo fala a Arão dizendo ninguém da tua semente nas suas gerações em quem houver alguma falta se chegará a oferecer o pão do seu Deus Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como o homem cego ou coxo ou de nariz chato ou de membros demasiadamente compridos ou homem que tiver o pé quebrado ou quebrada a mão ou corcovado ou anão ou que tiver belida no olho ou sarna ou impigens ou que tiver testículo quebrado Nenhum homem da semente de arão ou sacerdote ou sacerdote em quem houver alguma deformidade se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor Falta nele a Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus O pão do seu Deus das santidades de santidades e das coisas santas poderá comer Porém até ao véu não entrará nem se chegará ao altar porquanto falta há nele para que não profane os meus santuários porque eu sou o Senhor que os santifico E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel Levítico capítulo 22 A lei acerca de comer coisas santas Depois falou o Senhor a Moisés dizendo Diz-lhes a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel que a mim me santificam para que não profanem o nome da minha santidade Eu sou o Senhor Diz-lhes todo homem que entre as vossas gerações de toda a vossa semente se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor Tendo sobre si a sua imundícia aquela alma será extirpada de diante da minha face Eu sou o Senhor Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas até que seja limpo Como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver ou aquele de que sair a semente da cópula Ou qualquer que tocar a algum réptil pelo que se fez imundo ou a algum homem pelo que se fez imundo segundo toda a sua imundícia O homem que o tocar será imundo até a tarde e não comerá das coisas santas mas banhará a sua carne em água E havendo-se o sol já posto então será limpo e depois comerá das coisas santas porque este é o seu pão O corpo morto e o dilacerado não comerá para nele se não contaminar Eu sou o Senhor guardarão pois o meu mandamento para que por isso não levem pecado e morram nele Havendo-o profanado Eu sou o Senhor que os santifico Também nenhum estranho comerá das coisas santas Nem o hóspede do sacerdote nem o jornaleiro comerão das coisas santas Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro aquela comerá delas e o nascido na sua casa Estes comerão do seu pão e quando a filha do sacerdote se casar com homem estranho Ela não comerá da oferta movida das coisas santas Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver semente E se houver tornado a casa de seu pai como na sua mocidade Do pão de seu pai comerá Mas nenhum estranho comerá dele E quando alguém por erro comer a coisa santa Sobre ela acrescentará seu quinto e o dará ao sacerdote com a coisa santa Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor Nem os farão levar a iniquidade da culpa comendo as suas coisas santas Pois eu sou o Senhor que os santifico Os animais sacrificados devem ser sem defeito Falou mais o Senhor a Moisés dizendo Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel Oferecer a sua oferta Quer dos seus votos Quer das suas ofertas voluntárias Que oferecerem ao Senhor em holocausto Segundo a sua vontade Oferecerá macho sem mancha Das vacas, dos cordeiros ou das cabras Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis Porque não seria aceita a vosso favor E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor Separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária Sem mancha será Para que seja aceito Nenhum defeito haverá nele O cego ou quebrado ou aleijado ou verrugoso ou sarnoso ou cheio de impigens Este não oferecereis ao Senhor e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar Porém boi ou o cego ou de impigens Porém boi ou gado miúdo ou comprido ou curto de membros poderás oferecer por oferta voluntária Mas por voto não será aceito O machucado ou moído ou despedaçado ou cortado não oferecereis ao Senhor Não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Falta nelas a. Não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá. Nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor, pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis. Eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 23 As festas solenes do Senhor Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O sábado. Seis dias obra se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A Páscoa Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos quatorze do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos quinze dias desse mês, é a festa dos asmos do Senhor. Sete dias comereis asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, mas sete dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia, haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. As primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, Então, trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de um ano, Em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão duas dízimas de flor de farinha, Amassada com azeite, para oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de um rim. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, Até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. O Pentecostes Depois, para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, Sete semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, Contareis cinquenta dias. Então, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações, trareis dois pães de movimento. De duas dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis sete cordeiros sem mancha de um ano, E um novilho e dois carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, Com a sua oferta de manjares e as suas livações, Por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, E dois cordeiros de um ano, por sacrifício pacífico. Então, o sacerdote os moverá com o pão das primícias, Por oferta movida perante o Senhor, com os dois cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia, Apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, Pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, Não acabarás de cegar os cantos do teu campo, Nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, No mês sétimo, ao primeiro do mês, Tereis descanso, memória de jubilação, Santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, Mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. O dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Mas aos dez deste mês sétimo, Será o dia da expiação. Tereis santa convocação, E afligireis a vossa alma, E oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, Nenhuma obra fareis, Porque é o dia da expiação. Para fazer expiação por vós, Perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia, Se não afligir, Será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia, Fizer alguma obra, Aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, Em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma, Aos nove do mês, A tarde, Duma tarde à outra tarde, Celebrareis o vosso sábado. A festa dos tabernáculos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Aos quinze dias deste mês sétimo, Será a festa dos tabernáculos ao Senhor, Por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo, Tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é. E nenhuma obra serviu fareis. Estas são as solenidades do Senhor, Que apregoareis para santas convocações, Para oferecer ao Senhor oferta queimada, Holocausto e oferta de manjares, Sacrifício e libações, Cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, E além dos vossos dons, E além de todos os vossos votos, E além de todas as vossas ofertas voluntárias, Que dareis ao Senhor. Porém, aos quinze dias do mês sétimo, Quando tiverdes recolhido a novidade da terra, Celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Ao dia primeiro haverá descanso, E ao dia oitavo haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós Ramos de formosas árvores, Ramos de palmas, Ramos de árvores espessas, E salgueiros de ribeiras, E vos alegrareis perante o Senhor, Vosso Deus, Por sete dias. E celebrareis esta festa ao Senhor Por sete dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel Habitarão em tendas, Para que saibam as vossas gerações Que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, Quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, Vosso Deus. Assim pronunciou Moisés As solenidades do Senhor Aos filhos de Israel. Levítico, capítulo 24. A lei acerca das lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, Dizendo, Ordena aos filhos de Israel Que te tragam azeite de oliveira, Puro, batido, Para a luminária, Para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem Perante o Senhor continuamente, Desde a tarde até a manhã, Fora do véu do testemunho, Na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro, Porá em ordem as lâmpadas Perante o Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor. Também tomarás da flor de farinha E dela cozerás doze bolos. Cada bolo será de duas dízimas. E os porás em duas fileiras, Seis em cada fileira, Sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira Porás insenso puro, Que será para o pão, Por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, Isto se porá em ordem, Perante o Senhor continuamente, Pelos filhos de Israel, Por conserto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, Os quais o comerão no lugar santo, Porque uma coisa santíssima é para eles, Das ofertas queimadas ao Senhor, Por estatuto perpétuo. A pena do pecado da blasfêmia. E apareceu um filho de uma mulher israelita, O qual era filho de um egípcio, No meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita, E um homem israelita, Porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita, Blasfemou o nome do Senhor, E o amaldiçoou, Pelo que o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, Filha de Dibri, Da tribo de Dan. E o levaram à prisão, Até que Silias fizesse declaração, Pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, Dizendo, Tira o que tem blasfemado, Para fora do arraial. E todos os que o ouviram, Porão as suas mãos, Sobre a sua cabeça. Então toda a congregação, O apedrejará. E aos filhos de Israel, Falarás, Dizendo, Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, Levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, Certamente morrerá. Toda a congregação, Certamente o apedrejará. Assim, O estrangeiro, Como o natural, Blasfemando o nome do Senhor, Será morto. E quem matar a alguém, Certamente morrerá. Mas quem matar um animal, O restituirá, Vida por vida. Quanto também alguém, Desfigurar o seu próximo, Como ele fez, Assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, Olho por olho, Dente por dente, Como ele tiver desfigurado, A algum homem, Assim se lhe fará. Quem, Pois matar um animal, Restituí-lo-á. Mas quem matar um homem, Será morto. Uma mesma lei tereis. Assim será o estrangeiro, Como o natural. Pois eu sou o Senhor, Vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel, Que levassem o que tinha blasfemado, Para fora do arraial, E o apedrejassem, Com pedras. E fizeram os filhos de Israel, Como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico, Capítulo 25, O ano de descanso. Falou mais o Senhor a Moisés, Do monte Sinai, Dizendo, Fala aos filhos de Israel, E diz-lhes, Quando tiverdes entrado na terra, Que eu vos dou, Então a terra guardará um sábado, Ao Senhor. Seis anos, Semearás a tua terra, E seis anos, Podarás a tua vinha, E colherás a sua novidade. Porém, Ao sétimo ano, Haverá sábado de descanso para a terra, Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, Nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, Não cegarás, E as uvas da tua vide não tratada, Não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, Mas a novidade do sábado da terra, Vos será por alimento, A ti e ao teu servo, E a tua serva, E ao teu jornaleiro, E ao estrangeiro, Que peregrina contigo, E ao teu gado, E aos teus animais, Que estão na tua terra. Toda a sua novidade, Será por mantimento. O ano do jubileu. Também contarás sete semanas de anos, Sete vezes sete anos, De maneira que os dias das sete semanas de anos, Te serão quarenta e nove anos. Então no mês sétimo, Aos dez do mês, Farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, E santificareis o ano quinquagésimo, E apregoareis liberdade na terra, A todos os seus moradores. Ano de jubileu, Vos será, E tornareis cada um a sua possessão, E tornareis cada um a sua família. O ano quinquagésimo, Vos será jubileu. Não semeareis, Nem cegareis, O que nele nascer de si mesmo, Nem nele vindimareis, As uvas das vides não tratadas. Porque jubileu é, Santo será para vós, A novidade do campo, Comereis. Neste ano de jubileu, Tornareis cada um a sua possessão, E quando vender-des alguma coisa, Ao vosso próximo, Ou a comprar-des, Da mão do vosso próximo, Ninguém oprima a seu irmão. Conforme o número dos anos, Desde o jubileu, Comprarás ao teu próximo, E conforme o número dos anos, Das novidades, Ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, Aumentarás o seu preço, E conforme a diminuição dos anos, Abaixarás o seu preço, Porque conforme o número das novidades, É que ele te vende. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, Mas terás temor do teu Deus, Porque eu sou o Senhor, Vosso Deus. E fazeis os meus estatutos, E guardai os meus juízos, E fazeis. Assim, Habitareis seguros na terra, E a terra dará o seu fruto, E comereis a fartar, E nela habitareis seguros. E se disserdes, Que comeremos no ano sétimo, Visto que não havemos de semear, Nem colher a nossa novidade, Então eu mandarei a minha bênção sobre vós, No sexto ano, Para que dê fruto por três anos, E no oitavo ano, Semeareis, E comereis da colheita velha, Até ao ano nono, Até que venha a sua novidade, Comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, Porque a terra é minha, Pois vós sois estrangeiros, E peregrinos comigo. Portanto, Em toda a terra da vossa possessão, Dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer, E vender alguma porção da sua possessão, Então virá o seu resgatador, Seu parente, E resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, Porém, A sua mão alcançar, E achar o que basta para o seu resgate, Então contará os anos, Desde a sua venda, E o que ficar, Restituirá ao homem, A quem o vendeu, E tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta, Para restituir-lhe-a, Então a que for vendida, Ficará na mão do comprador, Até ao ano do jubileu. Porém, No ano do jubileu, Sairá, E ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia, Em cidade murada, Então a pode resgatar, Até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro, Será lícito o seu resgate. Mas, Se passando-se-lhe um ano inteiro, Ainda não for resgatada, Então, A casa que estiver na cidade que tem muro, Em perpetuidade, Ficará ao que a comprou, Pelas suas gerações. Não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias, Que não tem muro em roda, Serão estimadas como o campo da terra. Para elas, Haverá resgate, E sairão no jubileu. Mas no tocante às cidades dos levitas, Às casas das cidades da sua possessão, Direito perpétuo de resgate, Terão os levitas. E havendo feito resgate um dos levitas, Então, A casa comprada, E a cidade da sua possessão, Sairão no jubileu. Porque as casas das cidades dos levitas, São a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde, Das suas cidades, Não se venderá, Porque lhes é possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer, E as suas forças decaírem, Então sustentá-lo-ás, Como estrangeiro e peregrino, Para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, Mas do teu Deus terás temor, Para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, Nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, Que vos tirei da terra do Egito, Para vos dar a terra de Canaã, Para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, Estando ele contigo, E se vender a ti, Não o farás servir serviço de escravo. Como o jornaleiro, Como o peregrino estará contigo, Até ao ano do jubileu, Te servirá. Então sairá do teu serviço, Ele e seus filhos com ele, E tornará a sua família, E a possessão de seus pais, Tornará. Porque são meus servos, Que tirei da terra do Egito, Não serão vendidos, Como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, Mas do teu Deus terás temor. E quanto a teu escravo, Ou a tua escrava que tiveres, Serão das gentes, Que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros, Que peregrinam entre vós, Deles e das suas gerações, Que estiverem convosco, Que tiverem gerado na vossa terra, E vos serão por possessão. E possuí-los eis por herança, Para vossos filhos depois de vós, Para herdarem a possessão. Perpetuamente os farei servir, Mas sobre vossos irmãos, Os filhos de Israel, Cada um sobre o seu irmão, Não vós assenhoreareis dele com rigor. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo, Alcançar riqueza, E teu irmão, Que está com ele, Empobrecer, E se vender ao estrangeiro, Ou peregrino que está contigo, Ou a raça da linhagem do estrangeiro, Depois que se o houver vendido, Haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, Ou seu tio, Ou o filho de seu tio, O resgatará, Ou um dos seus parentes, Da sua família, O resgatará, Ou, Se a sua mão alcançar riqueza, Se resgatará a si mesmo, E contará com aquele que o comprou, Desde o ano que se vendeu a ele, Até ao ano do jubileu. E o dinheiro da sua venda, Será conforme o número dos anos, Conforme os dias de um jornaleiro, Estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, Proporcionalmente a eles, Restituirá, Do dinheiro pelo qual foi vendido, O seu resgate. E se ainda restarem poucos anos, Até ao ano do jubileu, Então fará contas com ele. Segundo os seus anos, Restituirá o seu resgate. Como o jornaleiro, De ano em ano, Estará com ele. Não se assenhoriará sobre ele, Com rigor diante dos teus olhos. E se desta sorte, Se não resgatar, Sairá no ano do jubileu, Ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel, Me são servos, Meus servos, São eles que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, Vosso Deus. Levítico, Capítulo 26 Mandamentos, Promessas e ameaças. Não fareis para vós ídolos, Nem vos levantareis imagem de escultura, Nem estátua, Nem poreis figura de pedra na vossa terra, Para inclinar-vos a ela, Porque eu sou o Senhor, Vosso Deus. Guardareis os meus sábados, E reverenciareis o meu santuário, Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, E guardardes os meus mandamentos, E os fizerdes, Então, Eu vos darei as vossas chuvas, A seu tempo. E a terra dará a sua novidade, E a árvore do campo dará o seu fruto, E a debulha, Se vos chegará a vindima, E a vindima, Se chegará a sementeira, E comereis o vosso pão a fartar, E habitareis seguros na vossa terra, Também darei paz na terra, E dormireis seguros, E não haverá quem vos espante, E fareis cessar os animais nocivos da terra, E pela vossa terra não passará espada, E perseguireis os vossos inimigos, E cairão a espada diante de vós, Cinco de vós perseguirão um cento, E cem de vós perseguirão dez mil, E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós, E para vós olharei, E vos farei frutificar, E vos multiplicarei, E confirmarei o meu conserto convosco, E comereis o depósito velho, Depois de envelhecido, E tirareis fora o velho, Por causa do novo, E porei o meu tabernáculo no meio de vós, E a minha alma de vós não se enfadará, E andarei no meio de vós, E eu vos serei por Deus, E vós me sereis por povo, Eu sou o Senhor vosso Deus, Que vos tirei da terra dos egípcios, Para que não fosseis seus escravos, E quebrei os timões do vosso jugo, E vos fiz andar direitos, Mas se me não ouvirdes, E não fizerdes todos estes mandamentos, E se rejeitardes os meus estatutos, E a vossa alma se enfadar nos meus juízos, Não cumprindo todos os meus mandamentos, Para invalidar o meu conserto, Então eu também vos farei isto, Porei sobre vós terror, A tísica e a febre ardente, Que consumam os olhos, E atormentem a alma, E semeareis de balde a vossa semente, E os vossos inimigos a comerão, E porei a minha face contra vós, E sereis feridos diante de vossos inimigos, E os que vos aborrecerem de vós, Se a senhora irão, E fugireis sem ninguém vos perseguir, E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, Então eu prosseguirei em castigar-vos sete vezes mais, Por causa dos vossos pecados, Porque quebrantarei a soberba da vossa força, E farei que os vossos céus sejam como ferro, E a vossa terra como cobre, E de balde-se gastará a vossa força, A vossa terra não dará a sua novidade, E as árvores da terra não darão o seu fruto, E se andardes contrariamente para comigo, E não me quiser desouvir, Trazer-vos, ei, praga, sete vezes mais, Conforme os vossos pecados, Porque enviarei entre vós as feras do campo, As quais vos desfilharão, Desfilharão, e desfarão o vosso gado, E vos apoucarão, E os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não for desrestaurados por mim, Mas ainda andardes contrariamente comigo, Eu também convosco andarei contrariamente, E eu, mesmo eu, Vos ferirei sete vezes mais, Por causa dos vossos pecados, Porque trarei sobre vós a espada, Que executará a vingança do conserto, E ajuntados estareis nas vossas cidades, Então enviarei a peste entre vós, E sereis entregues na mão do inimigo, Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, Então dez mulheres cozerão o vosso pão num forno, E tornar-vos-ão o vosso pão por peso, E comereis, mas não vos fartareis. E se com isto me não ouvirdes, Mas ainda andardes contrariamente comigo, Também eu convosco andarei contrariamente em furor, E vos castigarei sete vezes mais, Por causa dos vossos pecados, Porque comereis a carne de vossos filhos, E a carne de vossas filhas comereis, E destruirei os vossos altos, E desfarei as vossas imagens do sol, E lançarei o vosso cadáver Sobre o cadáver dos vossos deuses, A minha alma se enfadará de vós, E porei as vossas cidades por deserto, E assolarei os vossos santuários, E não cheirarei o vosso cheiro suave, E assolarei a terra, E se espantarão disso os vossos inimigos Que nela morarem, E vos espalharei entre as nações, E desembainharei a espada atrás de vós, E a vossa terra será assolada, E as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, Todos os dias da sua assolação, E vós estareis na terra dos vossos inimigos, Então a terra descansará, E folgará nos seus sábados, Todos os dias da assolação descansará, Porque não descansou nos vossos sábados, Quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, Eu meterei tal pavor no seu coração, Nas terras dos seus inimigos, Que o sonido de uma folha movida Os perseguirá, E fugirão como quem foge da espada, E cairão sem ninguém os perseguir, E cairão uns sobre os outros, Como diante da espada, Sem ninguém os perseguir, E não podereis parar diante dos vossos inimigos, E perecereis entre as gentes, E a terra dos vossos inimigos vos consumirá, E aqueles que entre vós ficarem, Se derreterão pela sua iniquidade, Nas terras dos vossos inimigos, E pela iniquidade de seus pais, Com eles se derreterão, Então confessarão a sua iniquidade, E a iniquidade de seus pais, Com as suas transgressões, Com que transgrediram contra mim, Como também confessarão que, Por terem andado contrariamente para comigo, Eu também andei com eles contrariamente, E os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, E tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, Também eu me lembrarei do meu conserto com Jacó, E também do meu conserto com Isaac, E também do meu conserto com Abraão, Me lembrarei, E da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles, E folgará nos seus sábados, Sendo assolada por causa deles, E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, Em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, E a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, E estando eles na terra dos seus inimigos, Não os rejeitarei, Nem me enfadarei deles. Para consumi-los, É invalidar o meu conserto com eles, Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, Me lembrarei do conserto com os seus antepassados, Que tirei da terra do Egito, Perante os olhos das nações, Para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos, E as leis que deu o Senhor entre si, E os filhos de Israel, No monte Sinai, Pela mão de Moisés. Levítico, capítulo 27, Votos particulares e a avaliação deles. Falou mais o Senhor a Moisés, Dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando alguém fizer particular voto, Segundo a tua avaliação, Serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão, Da idade de vinte anos até a idade de sessenta, Será a tua avaliação de cinquenta ciclos de prata, Segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, A tua avaliação será de trinta ciclos. E se for de cinco anos até vinte, A tua avaliação de um varão será de vinte ciclos, E a da fêmea, de dez ciclos. E se for de um mês até cinco anos, A tua avaliação de um varão será de cinco ciclos de prata, E a tua avaliação da fêmea será de três ciclos de prata. E se for de sessenta anos e acima do varão, A tua avaliação será de quinze ciclos, E a da fêmea, de dez ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, Então, apresentar-se-á diante do sacerdote, Para que o sacerdote o avalie, Conforme o que alcançar a mão do que fez o voto, O avaliará o sacerdote. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, Tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, O tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo, Dos que se não oferecem em oferta ao Senhor, Então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, Seja bom ou seja mal. Segundo a avaliação do sacerdote, Assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, Então acrescentará o seu quinto, Além da tua avaliação. E quando algum santificará a sua casa, Para ser santa ao Senhor, O sacerdote a avaliará, Seja boa, seja má, Como o sacerdote a avaliar, Assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, Então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação. E será sua. Voto de um campo e o resgate dele. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, Então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por cinquenta ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, Conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, Então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até ao ano do jubileu. E isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, Então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo ou se vender o campo a outro homem, Nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, Será santo ao Senhor como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se santificará o Senhor o campo que comprou, E não for do campo da sua possessão, Então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até ao ano do jubileu. E no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu o campo tornará aquele de quem o comprou, Aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de vinte geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, Ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, O resgatará segundo a tua estimação, E sobre ele a acrescentará o seu quinto. E se não se resgatar, Vender-se-á segundo a tua estimação. Não há resgate para as coisas consagradas. Todavia nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, De tudo o que tem, De homem ou de animal, Ou do campo da sua possessão, Se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem, Não será resgatada. Certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, Da semente do campo, Do fruto das árvores, São do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas Resgatar alguma coisa, Acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, De tudo o que passar debaixo da vara, O dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, Nem o trocará. Mas se em alguma maneira o trocar, O tal e o trocado serão santos, Não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés Para os filhos de Israel no monte Sinai. Amém. Amém. Amém.